Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui no Minecraft, né mano, fazia tempo que eu não tava gravando o Minecraft e tal, tamo postando alguns vídeos aí pra vocês, que vocês tão curtindo pra caramba, nessa pegada aqui de minigames, vamos dizer, saca, de uma forma diferente com mods e plugins, e agora é o seguinte, guys, estamos jogando aqui um modzinho, onde é que a cada vez que a gente quebra esse bloco aqui, nós ganhamos algo, pessoal, e se eu for lá daqui, eu vou simplesmente... E aí, morrer, então não é bom de morrer, e é o seguinte galera, vocês podem ver... Ah, eu ganhei um negócio de um kit quando eu morro, legal, tá, vocês podem ver que não tem nada do nosso lado, apenas um bloco, e a cada vez que eu quebrar esse bloco, eu ganho outra coisa, essa é a pegada do vídeo de hoje, mano, vai ser bem bacana, a minha ideia é vai ser construir a nossa casa, vocês podem ver que já ganhou grama e tudo mais, então como a gente já ganhou a nossa graminha, isso aqui tá bugado, ok? Como a gente já ganhou a nossa graminha, a gente já pode começar a construir o terreno da nossa casa, também pode vir baú nesse tipo de bloco e tudo mais, então vocês podem ver que eu quebro e vem um baúzão, show de bola, e é isso, vamos quebrando, quebrando, quebrando. Bom, já vou começar a fazer o terreninho aqui da nossa casita, né, guys, vamos lá, já começa a fazer aqui o terreninho, nem que seja simples, fazer uma crafting table rapidão, que daí já consegue fazer coisas aí de madeira, né, pra dar uma facilitada pra gente, né, show de bola, bota a crafting table aqui, vamos fazer uns gravetos, show, o que eu tô mais vendo aqui é grama e madeira, então o que a gente vai precisar é de uma pá e também um machado. Ih, eu já tinha uma paca agora que eu vi, ai que burro, dá zero pra ele, vamos lá então, vamos quebrando aqui, eu tenho que conseguir várias gramas, várias, 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 várias gramas mesmo, pra gente poder construir a nossa nova casinha. Aqui ele tá dando umas instruções, isso aqui é o começo, eu cheguei a brincar um pouquinho no mapa, então vocês podem ver que chega até a spawnar porco aqui, saca? E a gente pode fazer o seguinte, guys, isso aqui pode virar uma série, dependendo de como vocês gostarem desse estilo de vídeo, ganhamos uma muda de carvalho, vai dar pra fazer uma árvore aí pra gente, né, véi? Então assim, não, o porco caiu, oh no, coitado do Jorge, tadinho. Uou, tamo conseguindo aqui várias gramas e tal, vamos farmar um pouquinho. Boa, guys, agora perguntou aqui pra mim, está pronto pra aventura? Quer dizer que o jogo vai começar de verdade agora, ele me deu os itens aqui de bônus, né, vão ganhar uma tocha, muda de carvalho e muita madeira, show de bola. Vamos transformar essa madeira em tábua, né, show de bola, e agora começar a construir o terreninho da nossa casa. Aliás, isso aqui vai ser a nossa vila, né, mano? Então como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer cinco, quatro, não, vou ter que fazer pelo menos uns nove aqui, pra ficar legal. E daí dá pra construir uma casa e tal, eu vou colocar nove blocos assim, vamos ver. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O bom é sempre ter dez, né? Oito tá bom, daí a gente construir uma casa de seis, uma casa de seis blocos, né? Eu acho que tá bom, oito tá legal. Boa, bacana, vou mexer aqui também. Eu tenho que cuidar pra não cair daqui, que se eu cair daqui, eu vou perder todos os meus itens. E a gente não quer que isso daí aconteça, né? Talvez vocês querem aí, vocês que estão, querem ver o Scorpion se ferrando, mas eu não quero que aconteça isso daí. Ó, vai ter um upgrade aqui agora em sete segundos, véi. Show de bola, rapaz. Vamos colocar o nosso baú aqui, pra guardar alguns itens ao menos, né? Ganhamos um balde de água também, show de bola, e maçã e semente. Boa, começou então agora uma nova jornada aqui. Não sei o que vai vir diferente. Ah, pelo que ele falou, ele vai vir plantas e sementes e tal. Ótimo, eu quero muita grama, cara, pra gente poder fazer o chão da nossa vila, né? Muita grama, e também precisa de pedra pra fazer um machado de pedra. Uh, ganhei argila. Ó, melancia, cara, legal. O que eu vou fazer com argila aqui? Oxe, eu não sei o que eu posso fazer com argila. Só se a gente fizesse uma terracota com argila, mas né? Pra quê? Não, a gente vai ter que fazer uma casa simples. Oi, porquinho! Vamos dar o nome pra ele de Joaquim. É, agora a gente tem o porquinho que a gente maçou, a gente vai fazer uma fazenda também. Nossa casa aí vai ser focada na agricultura, pra gente sobreviver, né? As primeiras pessoas aí do mundo sobreviveram como? Na agricultura e caça. Então a gente vai ter que focar nisso daí. Transformar o nosso porquinho em bacon e essas coisas. Coitado, mano. Tadinho, véi. Vamos expandir oito blocos pra frente. Não, pera aí. Se aqui tem oito, dá pra gente expandir dezesseis pra frente, o dobro. Fica proporcional. Eu nunca fiquei tão feliz em ter terra como eu tô nesse minigame, hein, véi? Tem onze aqui. Então doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Fechou. Isso daí é o padrão que a gente vai ter que seguir agora. Eu nunca fiquei tão feliz em ter terra aqui no Minecraft. Você é doido, doido? Eu fiz um monte de baú pra quê, cara? Aliás, eu peguei tanto baú pra quê? Nem tenho tanto item. Quer dizer, eu tenho quase nada de item. Uou, abóbora! Fua aleatório! Com abóbora a gente pode fazer semente. Com semente a gente pode fazer galinha. Aliás, a gente pode dar pras galinhas. Aqui, ó, semente. Legal, véi. Vamos transformar isso aqui já em semente, porque daqui a pouco vai vir umas galinhas aqui. Então, ó, isso aqui parece meio que uma criação divina, né? Sei lá. Tipo, estão nos enviando agora a vaquinha, Joaquim. Você ainda vai escolher o nome pra você, minha querida. Pode ficar tranquila. Vamos lá. Susto, cacilda, uma ovelha. Oi, ovelhinha. Vou pegar a sola depois pra fazer uma cama, hein? Fazer uma cama na nossa casinha. Cara, isso aqui pode facilmente virar uma série, hein, mano? Vocês vão ver. Show, vou começar a montar isso aqui agora, mano. Muito bacana. Eu vou fazer um sandeirinho também com um cerco e tudo mais. Ui, cacilda. Fazer uns bagulhos com cerco e tudo mais pros animais, né? Que eles merecem. Sai daí, ovelhinha. Com licença. Com licença. Cacilda. Ó, meu Deus. Pelo menos não foi o Joaquim. Agora preciso de mais animais. E de preferência galinha. Galinha legal. Galinha! Foi só pra lá. Olha, duas galinhas. Vem, meus nenéns. Vem que eu tenho semente pra vocês. Eu quero que vocês façam criação aí, que vocês tenham filhos. Vem aqui. Vem. Ai, meu Deus. Duas galinhas. Vou fazer o neném agora, ó. Olha, fez da frente todo mundo neném. Que horrível. Vem aqui. Sai da frente. Deixa eu dar comida pro seu neném. Comida, comida e comida. Sai da frente, porquinho. Olha que legal, velho. É pra isso que serve essas coisinhas. É bom eu ter um pouco de melancia pra nossa comida, né? É bom eu ter comida. Será que tem spawn de mob aqui? Deixa eu ver. É, tem spawn de mob se a gente não ficar atento. Calma aí. Não tem mais agora. Temos uma tocha. E ó, se vocês ficarem aí, vocês vão morrer, tá? É bom vocês não ficarem muito na ponta. Eu me sinto o rei dos animais aqui, ó. Todo mundo olhando pra mim. Tá, precisamos fazer aqui na nossa crafting table um pouquinho de ferramentas. Vamos lá. Fazer aqui stick. Boa. Fazer duas pá, velho. Porque pá a gente vai usar bastante aqui. Duas pazinhas. Continuar aqui a nossa cavação. Cavação? Tá certo isso? Um baú bem ovo, ó. O que eu vou fazer com esse ovo? Eu vou fazer um bolo. Você gosta de ovo? Joaquim! Ah, Joaquim! Eu fiz propósito. A nossa oveninha voltou, galera. Aqui, ó. Eu acho que não é outra, não. Eu acho que ela voltou lá do submundo pra gente. Fofinha, hein? Tomara que ela não morra agora. Eu vou precisar da aula dela. Eu nunca achei que grama seria tão útil no Minecraft. Geralmente a gente quer cortar o terreno e tal. Não quer saber de grama, mas agora eu vi que é bem útil. Tá, eu acho que eu deveria fazer mais uma camada aqui, mano. Ou não, assim tá legal. A gente pode fazer um celeiro aqui, ó. Colocar uns bichinhos aqui e tudo mais. E começar a nossa casa depois. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de madeira, mano. Sai da frente. Eu não gosto dessa tábua de Beto, então eu vou transformá-la tudo em cerca. Cerquinha, quer ver? Pegar aqui a cerca. Eu preciso fazer stick primeiro, né? Ó, eu posso fazer bolo também. Eu só precisava de ovo, né? Que eu acabei destruindo. Show de boela, guys. Agora eu preciso fazer uns sticks aqui. Brabíssimo. E depois do stick eu vou fazer um portãozinho aqui, ó. Portãozinho de Beto. Boa. Hora de fazer a cerca pra vocês, minhas crianças. Show de boela. Eu vou deixar as galinhas separadas aí dos outros animais. A gente tem oito blocos aqui. Um, dois, três, quatro. Então a gente tem que parar no... Ixi. Ih, tem que ser número ímpar. A gente vai ter que fazer mais uma camada. Ah, não tinha pensado nisso. Pra dividir a parada certinha, a gente precisa de número ínter aí. Número ínter? Não, aqui é a gremista. Pra separar a parada certinha, a gente precisa fazer com número ímpar. Aí, ó. Dois, um. Fechou. Eu acho que tá legal o espaço pra galinha, né? Assim, eu acho que tá bem bacana. Pra galinha e pros outros animais. Sai da frente, vaca. Aí, ó. Gostei. Ai, esqueci do portão, Cacilda. Venham, galinhas. Entrem aqui. Ó, botaram o ovo ali. Vem, entra aqui, entra aqui. Quem vai fazer filhinho? Aí, ó. Querem fazer filhinho. Show de bola. Fiquem aí. Só não caio dali, Cacilda. Vocês caíram e vocês morrem. Eu não tenho dinheiro pra fazer mais cerca aqui, não. Tô sem madeira. Ah, não. Tenho sim. Agora que eu vi. Bom, galera. Ficou assim. A vaca fez amizade com as galinhas e eu não consigo tirar dali. Então fica ali, vaquinha. Vamos lá. Continua a nossa brincadeira. Aqui na frente vai ser agricultura, saca? Então eu já... Ah, mas como é que eu vou fazer agricultura na frente dos animais? Deveria ser atrás, né, Scorpion? Hum, assim os animais vão passar por cima, né, mula véia? Posso fazer aqui, ó. Fazer aqui no cantinho agricultura, saca? Aqui nesse cantinho e nesse cantinho também. Vai ser tranquilo. Vamos fazer uma enxada. Na real, eu vou pegar item. Depois eu faço a enxada. Inclusive, tá faltando aqui madeira. Ah, não. Tá não. Tá safe aqui. Madeira é de boa. Boa. Vamos continuar quebrando aqui essa parada. Nasceu mais galinha, guys. É frango pra gente. Olha que legal. Quanta galinha, né? Vem aqui, meu aneiro. Tem espaço pra você aqui. Saiu da frente que tem novas galinhas chegando. Ih, só veio uma dessa vez. Mas pode vir, pode vir. Tem espaço pra você. Quem vai querer fazer filhinho? Aí, ó. Elas querem. Quem mais quer? Isso aqui quer. Ih, não tem mais violência. Sorry. Fiquem aí. Bom, guys. Estamos aqui com a nossa enxada. Eita! Pronto, maluco com lhama. Eu não tenho esmeralda, meu rei. Mas como é que tu veio parar aqui, cara? Meu Deus! Que doideira, véi. Vou deixar ele ali. Não vou meter com ele, não. Bora, vamos passar enxada aqui na terra. Show de bola. A gente vai começar a agricultura, mano. Agora a gente tem que pegar um pouquinho de semente, né? Semente do quê? Ah, semente de qualquer coisa. Vai, vamos plantar abóbora. Abóbora e melancia. Calma e cacilda. Eu precisava de água aqui, né? Baldinho de água. Aqui vai ser melancia e do outro lado vai ser abóbora. Infelizmente a terra tá infertile, né? Eu precisava de água. Mas, por enquanto, não tem. E o maluco aqui não tem coisa pra trocar com a gente sem que eu tenha que dar esmeralda. E eu não tenho esmeralda pra dar pra ele. Então, é isso que temos por hora. Boa! Agora é só esperar que uma hora cresce, véi. Você é doido, Eduardo? Vocês querem comidinha? Vocês querem comidinha? Toma! Façam filhos aí. Pronto. Boa, guys! Conseguimos aqui mais coisa de árvore agora. Bloco de grama, isso que é interessante. Pra gente deixar do lado de um lugar que ainda tá infertile, né? Então eu posso deixar esse bloco de grama ali, ó. Vamos botar ali que tá uma região bem infertile e tal. E ele vai expandir a grama pros outros lados. Brabíssimo, rapá! Agora é o seguinte. Eu acho que a gente vai evoluir de level passando disso aqui, né? Deixa eu ver. Sai daí. Sai daí, porquinho. Que eu tenho que quebrar o bagulho. Isso, ó. Novo level em 18 segundos. Show de bola. Eu quero colocar uma árvore aqui, velho. Em algum lugar. Uma árvore ali seria legal, né? Putz, mas ali a grama tá infertil. E eu deixei a grama fértil aqui. Ai, cacido. Eu não pensei muito bem. Tá. Vamos lá. Vamos começar a expandir esse terreno aqui. Expandir duas fileiras pra cá. Agora monstros podem aparecer. Eita, galera! Agora monstros vão aparecer na nossa vilazinha. Imagina, vem um creeper explode tudo. Sai fora. Uh! Vamos conseguir coisa de pedra? Agora sim, rapá. Agora botei pedra. Deixa eu fazer uma picareta antes. Me dá agonia quebrar o bagulho com o machado. Vem, pedrinhas! Idade da pedra. Nossa nova conquista. Brabíssimo. Olha só! Muitas pedras. Vai dar pra fazer muita picareta. Tá ótimo. Eu não vou fazer uma casa de pedra. Eu vou focar uma casazinha aí de madeira, né? E também usar pedra pra fazer ferramenta. Conseguimos carvão também. Vai ser bom pra nossa fornalha. E agora ferro também pra gente fazer coisa de ferro. Inclusive eu não posso quebrar dessa forma, né? Preciso fazer aqui uma picaretazinha de pedra. Pra daí a gente quebrar o minério de ferro. Agora sim, rapá. Show the bola! Vamos fazer uma fornalha logo mais. O que é isso, velho? Bugou? Oxi. As ovelhas estão acabando com a minha plantação. Para de comer as terras, ovelha. Cacilda, vem pra cá, ovelha. Você tem que entrar ali, senão você vai estragar a minha plantação. Vai pra lá. Vai. Entra. Entra. Isso aí. Fica aí, Cacilda. Ah, o Zuvinei começou a comer a grama. Mó trabalho pra encher toda a grama. Oh, meu Deus. Oh, louco. Nem que a pau que veio isso, guys. Acabou de spawnar uma cugu vaca pra gente. Que massa, cara. Vaca de cogumelo. Eu precisava de tijolo agora pra fazer uns baldezinhos aí pra gente beber a sopa de cogumelo. Caraca, que massa, mano. Que massa. Vem, vaquinha. Eu precisava de sair isso daí, mas como você é uma vaca especial, você pode ficar. Você tem autoridade. Uh, cozinhei cogumelo vermelho aqui, velho. E venham duas vacas de cogumelo pra gente. Agora sim. Show the bola, mano. Eu tenho pouca terra, cara. Eu gostaria de fazer o chão ali da nossa casa. Eu vou fazer com madeira mesmo. Eu tenho bastante madeira. Vamos começar aqui a construção da nossa casite, então. Vamos lá. Hora de fazer o chãozinho, velho. Só bora. Como é que eu vou fazer essa casa? Primeiro saio daqui, animais, que vocês estão me atrapalhando, Cacilda. Ai, caramba. Eu precisava de uma corda agora, hein. Saia. Saia, cogumaca. Você é especial, mas também não é a rainha do mundo. Saia. Muitas graças. Vamos começar aqui a casinha, mano. Só vou fazer. Eu nem sei como é que eu vou fazer ela. Eu acho que eu vou pensar na hora. Pensar na hora e fazer na hora. Dane-se. Aqui a gente já poucas ideias. Putz, ficou desproporcional isso aqui. Ela tá muito grande na lateral e pequena na parte da frente. O comprimento tem que ser maior. Eu acho que assim ficou legal, guys. É, assim tá legal. Aumentei um bloco de comprimento e já melhorou bastante. Bom, eu preciso fazer escada agora. Eu tenho uma pira, véi. Aqui nas minhas casas, geralmente, eu faço uma parada com escada. Eu não sei por que eu tenho essa pira. Vamos lá aqui, ó. Gastei todas as minhas madeiras em escada. Ai, Scorpion, não é muita madeira que você gastou? É, mas escada gasta demais. Tudo a tru. Eu preciso de um pack, praticamente. Eu acho que assim tá bom. Eu gosto de fazer o telhado sempre com escada. Parece uma casa de cachorro, mas eu acho que fica um pouquinho legal. E no final das contas, deu certinho, guys. Brabíssimo. Ó. É, perfeito. E eu falei que ia faltar escada, mano? Faltou escadinha mesmo. Ó, não faltou não. Deu perfeito. Show de boela. Agora eu tenho que ver se eu calculei certo a parte da madeira, né? Que a gente tem que colocar madeira pela casa. Eu tenho que fazer porta também. Oi, guys. Eu só acho que eu fiz uma burrice. Eu calculei errado. Olha que legal. Tava tudo tão perfeito, mano. Até que eu vi que essa casa tá pra direita. Tá invadindo o espaço da nossa hortinha. Mas que burro que eu fui. Por que eu fiz isso, cara? Como é que eu não prestei atenção nisso? Ai, meu Deus. O que eu posso fazer pra consertar? Eu posso tentar adicionar uma fileira aqui. Isso aí vai dar um trabalho, mas tem como consertar. Vou consertar mais pra frente. Por hora, isso aqui virou um celeiro. Tá cheio de animal aqui. Porqueira. Aqui, ó. Bem-vindos à nova série. Apenas um bloco. Show de bola, mano. Talvez isso aqui vire uma série, né? Depende. Vamos continuar quebrando as paradas aqui, véi. Ai, cacilda! Agora spawnou zumbis? Saia! Saia do meu caminho. Saia! Vai nadar lá embaixo. Saia! Filha da mãe, eu nem tenho espada. Não tava preparado pra essa guerra. Que susto. Quer saber? Eu vou fazer uma fornalha, mano. Eu vou usar esse pedregura depois pra fazer umas paradas bacanas. Construir algo legal na minha casa. Eu acho que a partir de agora, guys, temos um problema. O jogo não nos dará mais animais. Então eu tenho que aproveitar os que eu tenho e não deixar eles morrer. Senão vai ser bem triste. Filha da mãe, que susto! Saia daqui, zumbi! Sem vergonha! Ai! Saia! Saia! Machado! Machado! Morre! Vagalume! Vem você agora! Por que que eu quei uma placa de pressão de fora, né? Claro que os zumbis vão entrar. Olha, eu fui muito burro, né? Vai, cacilda! Ué, isso aqui... Ah, eu... Sabe que eu tinha feito um quadro? Fiz uma moldura. Botar um ovo na moldura. E uma escada, que é o símbolo da casa. Escada. Eu fiquei tão bolado com esses bichos, mano, que eu fiz uns bagulhos de ferro aqui pra assentar o tiro neles. Tô preparado agora pra guerra. Espadinha de ferro, mano. Fiquei brabo agora. Aí, ó. Show de bola. Vou até comer uma maçã aqui. Boa, tamo bem pra caramba. Agora é o seguinte. A gente tem que começar a arrumar essa vila que tá muito bagunçada isso aqui. Primeiro que essa casa tá feia. Eu vou ter que botar umas decorações dela, que ela tá bem feinha, né? Tadinha. Precisava de um balde de água pra nossa plantação aqui. Não é possível que eu não ganhe balde de água, véi. Pelo que eu saiba, ganha... Eu ganhei balde de água, véi. Nossa senhora, como é que eu não vi isso? Eita, lasqueira. Tá, o balde de água a gente pode deixar aqui, né? É. Deixar aqui, ó. Ixi! Mas temos uns problemas. Será que consegue irrigar a nossa plantação dessa forma? Tipo, água caindo e tal? Bom, descobriremos depois. Vamos deixar o balde aqui agora. Show de bola. E agora vamos proteger o nosso lar. Aí, ô, amigo aldeão. Tu não faz parte desse lar, não. Vamos ter que tretar, rapá. Vem aqui. Primeiro vamos ter uma conversa de boa. Primeiro vamos guardar minhas coisas, na real. Agora podemos conversar, mine aldeão. Quem tu acha que é pra invadir minha casa? Eu não quero nada que você pode trocar. Vai embora. Tchau. Sai. Era pra você cair. Não, filho da mãe, filho da mãe. Morreu. Agora eu sou o dono de vocês. Lhamas. Ó, ganhou uma corda. Filha da mãe. De lham, macho e fruda. Vem aqui. Vem que tu vai morrer. Obrigado pelo couro. Droga, perdemos uma vaca. Quer dizer, uma ovelha. Pô, agora eu tenho corda. A melhor coisa que a gente fez foi ter matado esse aldeão. Vem aqui, bichinhos. Vem. Vem que agora eu tenho corda. Só não deixa minha corda arrebentar. Vem, a vaca. Isso, ó. Não deixar vacas e ovelhas juntas. Boa. Não, ovelha. Eu trouxe a vaca, não era pra você fugir. Isso, o porco já entrou também. Muito obrigado, porco. Cogo vaca vem também. Beleza, tá todo mundo pronto ali. Menos o Joaquim. Cacilda, Joaquim. Tu tá destruindo minhas plantações aí. Vem pra cá, Joaquim. Eu tenho medo de outros saírem ali se eu deixar o Joaquim entrar. Vem. Fecha o portão. Não, 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 meu laço caiu. Não, meu laço caiu lá embaixo. Filha da mãe, filha da mãe. Como é que eu vou recuperar? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, laço. Não. Perdemos o nosso laço, cara. Hoje nós teremos... Ai, que isso que eu balei aqui? Não é isso que a gente vai ter hoje. Caraca, tá spawnando mob agora? Eita, preula. Bom, pessoal, hoje nós teremos o convidado especial. Eu tinha dois coelhinhos. Esse aqui não é o nosso convidado especial, mas eu tinha dois coelhinhos. Mas antes de eu começar a gravar, um deles acabou se suicidando. Ele simplesmente pulou aqui de baixo e morreu. Mas o nosso convidado especial hoje é o... Ué? Ah, aqui, ó. É o Baixa Memória. E aí, Baixa? Sou eu. Tudo bem, papai? Tá como? Tudo certo. Baixa, hoje você vai... O Baixa já trouxe uma série no canal dele nesse negócio de apenas um bloco, né? É, na verdade eu trouxe com a Bia, que é quase o Scorpion, só que... É... É... Tá bom, beleza. Não, não, beleza, beleza. Não, não. Ai, eu... Tá me chamando de mulher? Sem vergonha. Não, não, não é isso, não é isso. É que esse cabelo aí tá um pouco crescido, né, meu filho? Tá um pouco crescido. Bom, ô, ô, Baixa, a gente vai ter que tentar melhorar a minha vizinhança agora. Primeiro eu vou apresentar pra você, ó. A gente começou apenas um bloquinho. Esse daqui, inclusive, ó. Começamos com ele. E a gente evoluiu, fez uma hortinha aqui, que não tá crescendo muito, né? Tá meio triste a situação. Fiz eu colocando uma árvore aqui do lado, que também não cresce. Colocamos aqui, ó, porquinho, coguvaca. Caraca, eu tinha duas coguvacas, alguma caiu. É, boa gente colocar uma cerca ali atrás. Bom, vamos fazer o seguinte, ô, Baixa. Eu vou quebrando ali a pedra. Você vai quebrar comigo e a gente vai conseguir melhorar... A gente não tem picareta de ferro, não, mano? Então, é isso que eu ia falar. Eu peguei dois ferros só, a gente precisava de mais ferro. Precisava de mais um, né? É. Eu ia dar a solução seguinte, ó. Pera aí, deixa eu só terminar de fazer um negócio. Eu queria fazer um... Pera aí, aqui primeiro, deixa eu colocar... Aí, aqui, pronto. Bota a minha carta de tempo aí. Eu vou fazer uns sticks aqui, mano, pra gente poder fazer as paradinhas. Fiz uma picareta de pedra aqui. A gente precisava de uma picareta de ferro, mano. Pronto, eu fiz três cercadinhas. Eu vou quebrando bloco. Mano, eu vi que spawnou uma aranha. Chega... Pode acontecer de spawnar Creeper? Não, então. Você vai descobrir que vai ter umas coisas que spawnam aí que é muito diferente do como... Você vai ver que vai ter até aquele Guardian, sabe? O novo boss. Mas, e se spawnar um Creeper... Meu Deus, o porco! O porco desapareceu aqui, ó, tá andando. Ah, por você, então soltou o Jorginho! Baixa, Cacilda! Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho mais corda, velho. Eu perdi minha corda. Como é que eu vou levar o Jorginho de volta? Não, sumiu. Meus bichos estão fugindo, baixa. Ai, meu Deus do céu. Dá um jeito. Você se vira aí. Eu vou quebrando isso aqui, mano. Consegui carvão pra nós. Eu já consegui salvar o Jorginho. Salvou o Jorginho? Você plantou só melancia aqui? O que eu ia plantar? Eu não tinha cenoura? É, hoje tem algumas sementes. Não sei, alguma coisa assim. Deixa eu ver se tem semente aqui. Calma. A ovelha vai cair. Ô, baixa, só tá cagando minha ilha. A ovelha tá indo embora, baixa. Pera aí, eu vou tirar. Pera aí, eu tenho uma ideia. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fé. Temos um problema. Protege ela. Segura. Como é que... Vamos voltar. Ai, bate devagar. Devagarzinho, mas... Ai, calma. Ai, meu Deus, não. Não, não, não. Pode... Entra aqui, entra aqui. Ah, eu desisto também. Ela vai ficar andando por aí, danada. Pode chegar a spawnar a creeper, porque se explodir minha casa. Então, pelo que eu lembre, pode. Não, essa de migué comigo, eu não acredito. Filha da mãe! Não! Ai, não, velho! Ai, não! Não! Ah, baixa. Eu acho que você trouxe azar pra mim, mano. Tava tudo tão bom, mano. Mas você não fez nada. Mas tava tudo tão bom, e quando você chegou, tudo começou a explodir, cara. Caraca, foi só eu perguntar se tinha creeper, né, mano? Não! Não! Não, 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 não. Temos um problema. Não, 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 não. Não, 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 não. O que eu faço? O que eu faço? Peraí, bate, 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 bate. Tira ele, tira! Tira! Tira aí! Ai, meu Deus. Meu Deus. Caraca, esse coelhinho nasceu de novo, velho. Eu nasci de novo. Cara, começou a ficar mais difícil aqui, né, velho? Não, baixa! Ai, não! Baixa, o que eu faço? O que eu faço? Gente, eu tô arrumando coisas. Baixa, não! Não, você vai explodir ele! Fira da mãe! Fira da mãe, o que eu faço, mano? Baixa! Baixa! Me ajuda! Vai explodir. Calma. Bate, 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 bate. Calma, calma, calma. Bate devagar, bate devagar. Não, eu sei, eu sei. Morre, praga! Ah, não! Ai! Ninguém morreu. Cara, esse episódio a gente só foi... A gente já tá quebrando coisas. Ah, mano. Tá dando tudo errado, velho. Eu não gostei mais de ser um bloco aqui. Antes não vinha bicho. Uh! Conseguimos uma cocovaca de novo, velho! Amém! Agora temos duas cocovaca! Agora tá bonito, rapá! Caraca, o jogo ele dá bastante item, né? Item bom ainda. O jogo dá um monte de cocovaca mesmo pra ajudar nós. Porque a cocovaca, quando você... Ela é bonitinha, né? Eu ia falar que ela tem algo especial, mas não tem nada, não. Não, ela tem algo especial, sim. Você consegue pegar a sopa, né? Ah, é verdade. Mas... Só que ele não tem tijolo. Ah, filha da mãe, filha da mãe. Sai daí, baixa a memória! Ai, ai! Sai daí, antes que você morar! Vou matar as aranhas. Tá bom. Vem aqui, aranha! Vai, caia do meu mundo! Praga! Morreu todo mundo. Ó, a gente conseguiu dar uma aumentadinha aqui, só que a gente precisa de mais árvores. Aqui que eu ia dar de ideia. Pra gente tentar, talvez, colocar essas árvores... É que ali que você colocou o bloco. Tá, não. Vamos tentar colocar mais elas pra cá. Aqui, eu tô tentando ver se a gente aumenta o nosso cercadinho de comida. Porque a gente tem que ter, pelo menos, semente colocada aqui, plantadinha, entendeu? Manjei, manjei. Por que tem um ovo e tem uma escada aqui? Ah, eu precisava que era um quadro, daí quando eu vi que era uma moldura, eu não ia jogar fora a moldura, né? A gente tem comida, mano, que eu acho que eu tô morrendo. Então, não. Não, tem sim, tem melancia aqui, ó. Ah, eu tenho um ovo, peraí. Dá pra comer o ovo? Não, mas dá pra gente matar a galinha e... Mas aí, porque o que acontece? A gente pode matar a galinha, porque tem muito ovo aqui dentro. Mas pra que matar a galinha, mano? Porque... Ah, tem bastante galinha, não precisa de tudo essa galinha. Matei já uma ali, ó. Boa, boa. Pega aqui, ó. Carninha. Matei três. Matei quatro. Boa, tô tacando pra você, ó. Bota aí pra cozinhar. Um assassino de galinha. Você tá com semente na mão? Eu tava com semente. Aqui, ó. Aqui tem semente, ó. Aqui, ó. Vem aqui. É de melancia, quer? Ah, não, não. Tem que ser semente normal. Por quê? Porque aí a semente normal a gente consegue fazer trigo. E aí trigo a gente consegue melhorar os animais. Mas eu acho que eu não consegui nenhuma semente normal ou baixa. Não, eu tinha, mas eu morri. Ah, tá. Todas que você conseguiu, eu morri. Que ótimo, obrigado, ó. Tá aí a muda. Pega ali, tem árvore, ó. Ah, então vamos dropar. Vamos colocar tudo aqui, ó. Porque essas árvores vão ser o que vai ajudar a gente a ter mais bloco pra gente evoluir. Mano, a gente tá muito crescendo na ilha, meu Deus. É, mais ou menos. Mas a partir de agora vai começar a ir bem, né? Era só o começo que tava triste. Só o Creeper que explodiu umas 10 milhão, sacada? Eu não sabia que spawnar Creeper, né, mano? Agora eu percebi que spawna. Vira da mãe! Ai, 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 sai, 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 baixa, sai. Ai, calma. Agora eu tô com a espada, agora eu tô com a espada. Não, não, tá safe, tá safe. Pode deixar aqui, ó. Pronto. Não, louco. Pai tá on. Que isso, hein? Pai tá on, velho. Pai tá chato, mano. Mano, poucas ideias. Se você matar um esqueleto, você me fala, que aí a gente usa bone meal também. Tá, pra fazer as paradas crescer, né? É. É, pra ficar mais rápido. Mas não achei um esqueleto até agora, velho. Nenhum mesmo. Não, tem que ficar quebrando. Acho que daqui a pouco ele aparece. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu ver se fez... Ó, eu tô com bastante terra aqui também, mano. Se quiser. Opa! Pera aí, pera aí. Eu consegui um mapa em branco aqui. O que é isso que vai nos dar, será? Ah, é o mapa da nossa casinha. Aqui, ó. Ai, que bonitinho. Deixa eu ver. Taca aí, taca aí. Cuidado, cuidado. Só tá... Aí, ó. É o mapa da nossa casinha. Que fofo. Onde é que a gente vai deixar esse mapa? Então, esse mapa é uma pequenininha. Ah, é, por favor. Deixa aqui, ó. Deixa aqui na frente da sua casa, mano. É a nossa história, pô. Isso. É, tem que colocar a moldura. Calma aí. Não é problema, não. Aí, ó. Tem moldura aí. Você quebrou a minha moldura com ovo. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Vê o que você acha, ó. Aí, ó. Tá ótimo. Nossa casinha, mano. Que orgulho. Tem que vir pertinho pra ver, né? Que orgulho, mano. Ah, tá fofo. Pera aí. Upgrade, 4, 3, 2, 1. É, tá dando upgrade. Vai fazer o upgrade aqui, ó. Uou. Epa, gelo. Legal, hein. Legal, hein, galera. Isso aqui é show, hein, mano. Me dá as bolas de neve. Me dá as bolas de neve. Ó, vou te dar tudo aqui que eu tenho, mano. Vou te dar tudo, baixa. Tem um monte de madeira aí também pra você fazer as coisas, tá? Ó, pera aí, ó. Ó, a gente vai fazer isso. Pera aí, não. É assim que faz? Não. Aqui, ó. Você vai colocar. Vou te ensinar um segredo, hein. Um segredo. Ninguém sabe. É exclusivo no canal Scorpion Gamer. Diga. Ah, eu não sei o que você vai fazer. Ah, não. Sério? O bonequinho de neve. Eu esqueci de fazer sem cabeça. Quê? Cara, agora eu esqueci como é que faz sem cabeça. Tá bom. Vamos lembrar. Ó, você vai botar ele aqui. Ah. Aí você vai botar ele aqui. Aí você vai colocar ele assim. E bolinho. O bonequinho de neve. Que doido, cara. Aí, ó. Sem cabeça. Tu tirou a cabeça dele, mano. Aí, tá vendo? Que foda, é atório. Tá bom. Tá ótimo. Vai. Você não sabia disso que dava pra tirar a cabeça? Não, que dava pra tirar a cabeça, não. Eu botei... Eu fiz... Sabe o que eu fiz? Eu fui lá no fim do mine. Lá matar o dragão. E eu fiz o exército de boneco de neve. Caraca, que legal. Eles lutaram com os creepers. Ó, boa. Tá dando terra pra gente aí, boa. Isso. Agora, carvão... Tá, eu vou aumentando aqui, tá? Eu vou ficar aumentando a saída. Ai, a gente tem toque suave. Como é que eu vou quebrar esse gelo aqui? Então, não... A gente precisaria de diamante. Pra gente poder fazer o... Não, mas a gente consegue fazer os livros, pelo menos. A bancada, agora. Não, não consegue. Precisa de diamante pra fazer a bancada. Não, a bancada não, pô. Os livros lá em si. Ó, um cachorro. Ah, não. Os livros dá pra fazer. Mas o negócio de usar não dá. Caraca, o cachorro quer matar a minha ovelha. Filha da mãe. Filha da mãe. Matou a minha ovelha, cara. Não, cara. A ovelhinha era tão feliz, cara. Matei o cachorro agora. Fiquei bolado. Caraca, a vingança gera vingança, não. Mano, o cara matou a minha ovelha, véi. Baixa, deu um pouco de bom aqui, ó. Ó o que a gente conseguiu. Tá morrendo as pragas. Morrendo afogado. Olha aqui, ó. Ai, tô morrendo. Mata, mata. Dois. Não. Dois bonimil. Aliás, dois osso. Deu seis bonimil. Dá bonimil? Não, pode usar. Se você quiser um no chão, ó. Usa no chão. Isso. Pega a semente aí. Boa. Boa. Aí, ó. Consegui o trigo, mano. Mais aqui, ó. Ó, pai. Beleza. Eu tô com dois aqui, três. Vê aí. Quer que eu dê uma arrumada aí na grama aqui, ó? Tipo, fazer a artilha? Então, mas só temos um probleminha. Ah, não, mas a gente não vai colocar... Ah, não, pera aí. Então vamos dividir. Vamos colocar semente e negócio, entendeu? Mas e água? Não precisa de água aqui, não? Geralmente, como a gente não tem muita coisa, vai ter que abrir um buraquinho no meio mesmo e colocar. Porque a gente não tem muito o que fazer. E precisa de tocha. Tocha tá ali, ó. É boa. Tocha tem que ter pertinho, porque ele esquenta e é... Ah, é? E é legal. Mentira, não. Mas é bom ter tocha, porque cresce mais rápido. Sabe o que era? Tudo atroz essa parada aí de... É sério que ela cresce mais rápido por causa da tocha? Não, na verdade ela cresce normal. Se você não tiver tocha, ela vai demorar um pouco mais pra crescer, sabia? Eu não sabia disso, mano. Ô, eu tenho quatro bonimil aqui ainda. Você quer? O que a gente usa? Acho que no chão, porque aí a gente consegue mais semente. É, no chão aqui, ó. Cresceu até uma florzinha. Aí, ó. Aqui, ó. Tem mais semente, ó. Ó, bem melhor. Ô, louco. Colocar mais uma aqui, ó. Mais uma ali. É, então, eu vou tirar as árvores tudo daqui e fazer tudo crescer lá. Gastei todos os meus bonimil numa árvore e ela não cresceu. E a gente pode depois fazer uma farm de árvore. Eu só não sei se a gente vai conseguir fazer agora. Caraca! Olha aqui, a gente pegou o baú e ele nos deu o bonimil. O bonimil aqui, ó. Certinho. Farinha de osso. Ó, pega aí. Tá bem, valeu. Tem umas mudas aí também, uma semente. Cadê o nosso boneco de neve, velho? Perdemos o nosso boneco de neve, ô, bacha. A gente perdeu aquela coisa que era legal, velho. A gente tem mais neve, dá pra fazer mais, não dá? Não, dá, 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 dá. Eu acho que dá. Dá? Ah, dá, dá, dá. Eu vou fazer, vou fazer. Faz aí, então. Vou voltar de novo. Ali. Calma, meu filho. Faz, ô, baixo. Faz o boneco de neve. É, esqueleto bichadaço. Que isso? Você quer fazer ele com capacete ou sem capacete? Mano, eu não consigo matar o esqueleto, velho. Eu tô amaldiçoado. Droga. Sem capacete. Calma, calma. Matei o esqueleto também. Caraca, consegui o capacete de ferro aqui do esqueleto, velho. Caraca, vou, vou. Massa pra caramba. Aí, ó, pronto, pronto. O bichinho já tá sem capacete, eu vou deixar ele dentro de casa pra não morrer. É, tô, farinha de osso aqui. Ô, valeu. Nós. Caraca, nossa, a gente vai usar... Caraca, agora a gente tá progredindo, gente. Tô progredindo, amém? Faz trigo aí pras vaquinhas. A gente tem que fazer elas ter filhote, fazer elas... Fazer amor. Quer fazer a procriação? Vai, vai, vai. Faz aí. Faz elas terem filhote. Mas acho que não vai dar. Tem que puxar pra ele. Não precisa puxar não, tá bom assim, ó. Coitado. Você vai separar o pai da mãe. Confia. Scorpion, Scorpion, não. Vai logo, ela não tem problema, vai. Tá bom, desculpa. Eu quero ver elas tendo filhote. Aí, ó, viu? Não, mas é errado isso. Ela deveria ficar no mesmo lugar, velho. Deveria ficar no mesmo lugar, o quê? É bicho. Deixa o bicho aí. Uh, o que é isso? O que é isso? Eu nunca vi isso aqui. Baixa. O quê? Que bicho que é esse? Uma raposa? Filha da mãe, roubou um pedregulho meu? Ah, essa daqui é a raposa polar, velho. Ela roubou uma pedra minha. Então, temos um problema. Essa raposa era extremamente ladoeira. Fecha a porta. Ela rouba coisa? Então, ela rouba. E, e, e... Não, não precisa matar. Não precisa matar? É, é legal a gente ter espécies aqui na nossa casa. Ah, então deixa aí, deixa aí. Que maldade, como é que eu alimento ela agora? Vixe, agora eu não sei. Pior que ela mata bicho também. Ela é uma traiçoeira. Eu acho que ela mata galinha. Eu acho. Ah, então não é bom deixar ela aqui. Não sei. Olha, ela vai ficar de olho nas galinhas, ó. Ela tá de olho mesmo, velho. Olha que se vergonha. Ela, eu acho que ela mata... Ou é galinha ou ela mata algum animal, eu lembro. Cara, eu não sei se é uma boa deixar ela aqui. Ela roubou terra da gente, velho. Que ótimo. Mano, ela é uma ladroeira. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Vamos deixar ela estracada, então. Cara... É bom ter espécie aqui, mas dá medo. Ô, louco, ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aonde? Mata bicho. Aqui, ó. Ela matou as galinhas? Filha da mãe! Matei. Filha da mãe de raposa sem vergonha matou galinha, mano. Ó, pulou de novo. Caraca. Caraca. Mata, mata, mata. Pode eliminar, pode eliminar. Sai daqui, sai daqui. O bicho. Tem outra lá dentro. Meu Deus, bicho. Filha da mãe de raposa sem vergonha tá matando nossas criações aqui. Agulha rápida pra caramba. Meu Deus, gente. Eu não consegui acompanhar. Meu Deus, eu não consigo pegar. Minha mente é muito... Tá matando as galinhas tudo, cara. Para, não para de matar as galinhas, mano. Por quê? Para, minhas galinhas, mano. Baixo, eu falei pra você, mano, que deveria ter matado ela antes, cara. Matei, matei. Tchau. Aí, pronto. Mato todas as galinhas, mano. Não sobrou nenhuma, cara. Sobrou seis frangos. Eu acho que a gente pode depois pensar em melhorar a nossa humilde residência. O quê? Você acha que não tá bonito minha casa? Não, não. Mas a gente tem que evoluir. A vida é feita de evoluções, entendeu? Você não achou bonito minha casa, minha casinha de cachorro? Não, não é isso, não é isso. Quem sou eu pra falar que a sua casa não tá legal? Ai, não. O Jorginho tá morrendo afogado aqui. Sai, Jorginho. Jorginho tá preso na parede, mano. Não, é um urso polar. Me ajuda a tirar ele, caramba. É um urso polar. Jorginho. É um urso polar. Ele tá vivo. Tá vivo. Tá vivo, baixo. Olha aqui o urso, mano. Caraca, o urso polar tá vivo. Tá vivo. Olha aqui. Ele ficou afogado lá. Me ajuda, baixo. Isso aqui bate nele. Ele tá bolado comigo. Porque o urso tá bravo, velho. Não tem um peixe. Já era. E aí, mano? O bicho levantou. Eu não vou matar ele, não, mano. Ele é muito especial. Calma aqui, 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 ó. Vem aqui embaixo. Me ajuda aqui. Não, ele vai matar os outros bichos. Vamos tampar ele. Tá, calma. Ai, eu vou morrer. Mais um hit eu morro. Não, calma, calma. Não morre, não. Pega ele, baixo. Mais um hit eu morro. Calma, que é difícil pra mim. Volta, volta. Boa. Volta pra cá. Deixa eu guardar minhas coisas aqui. Não, eu tento dar pra casa. Cadê você? Caraca, eu tentei salvar ele. Ele ficou boladão comigo, mano. Consegui, consegui. Fechar ele. Fechou? Aqui, ó. Na onde? Calma. Aqui do ladinho. Calma. Fechou? Aí, ó. Ah, não. O bicho subiu. Ele ficou baixo. Vem, 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 vem. Vai matar. Aproveita, ele vai matar. Tá safe. Eu não perdi muita coisa, não. Meu Deus, por que ele não gosta de você? O que aconteceu? É que eu fui tentar salvar ele. Eu tive que bater nele pra isso, mano. Ele não entendeu. Meu Deus, por que você não matou? Por que você não prendeu ele, eu baixa? Ó, ele não tava bravo comigo. Ah, não, pera aí. Mas agora a gente precisa me prender, mano. Só não bate nele. Por que ele não tá mais bravo comigo? O que eu fiz, de bom? Porque você já morreu, né? O preço já foi pago. Ah, entendi. Filha da mãe, mata! 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 Aqui, ô, baixa. Me ajuda a matar, mano. Raposa, baixa. Me ajuda, baixa. Morre. Matei, dá dó de matar. Ela faz o Bruninho mó triste, cara. Ô, urso querendo matar a raposa. Isso daí, urso. Ô, urso matando a raposa, ô, baixa. Caraca, velho. Ô, urso pode ser nosso amigo mesmo. Claro, olha lá, ele vai matar a raposa agora. Nossa senhora, boa, mano. A gente tem que dar o nome pra ele, velho. Ronaldo. Ronaldo. Mano, eu me apaixonei pelo urso, velho. O que a gente pode fazer pra ajudar ele? Eu acho que ele quer peixe, alguma coisa, mano. E se eu fizer um bloco de neve pra ele, será que ele vai ficar feliz? Tenta ver aí, mas eu acho que é verdade, né? Porque ele é polo norte, né? É. Caraca, pausa. Cadê o nosso... Ah, não. Perdemos de novo. O quê? Cadê o nosso bichinho? Que bichinho? O nosso bol... O nosso bol... Bola de neve lá. O moleque de neve tá ali dentro, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Tá safe. Tinha que ele tinha morrido de novo, velho. Olha, eu acabei de fazer uma casinha pra ele, com pouca neve que eu tinha. Pera, se ele ficar aqui e aparecer a porqueira de um esqueleto, mano, ele vai morrer. Melhor tirar ele daqui, né? Eu consegui pegar mais um pouco, ó. Tô abrindo do outro espaço agora, do outro lado agora, ó. Você vai vir aqui, agora vai ter mais espaço desse lado. Cara, a nossa casa tá evoluindo, cara. Tá evoluindo a nossa vida aqui, mano. Ó, eu consegui mais Bonimil aqui, cara. Tô com nove aqui. Você que decide. Se quiser pegar mais semente ou pegar mais... Vamos pegar trigo mesmo, mano. É, pode ser, pode ser. Pode ser? Ó, vou. Pode ser, pode ser, eu tô. Aqui, ó, trigo. Que aí a gente faz as vacas crescerem na vida. É, aí, ó. Tem bastante aqui já, baixa. Boa. Ó, cara. Vai lá fazendo as vacas crescerem na vida. Sai daqui, urso. Você vai explodir. Ó, achei um lobo aqui, mano. É bom um lobo. A gente precisa de osso, né? Cara, eu gastei todos os meus ossos. Poderia ser pra ter domado um lobo. Não, não, mas deixa ele aí. Daqui a pouco a gente pega ele. Como é que eu vou tirar ele daqui? Eu posso bater nele sem querer. Nossa, não faz isso. Não faz isso. Be aware, a Monster Party. Que isso? Que isso? Meu Deus. Não. Vai, 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 corre. O que eu faço? Agora o urso tá atrás de mim. Sai daqui. Morre. Caiu. Caraca, mano, Monster Party. Festa de monstro. Scorpio. Caraca, o nosso boneco de neve não salvou. Ele se matou pra não salvar. Ah, não. Que dó, cara. O nosso boneco de neve lançou neve nele, mano. Que dó, cara. Mas ele sobreviveu. Ai, Maruço. Calma, calma. Guarda suas coisas e se mata. Deixa ele te matar, na real. Vai, pode matar, meu querido. Faz parte. Não queria. Não. Pronto. Obrigado pelo XP. Ai, não. Caiu bem. Começou bem. Que merda, cara. Não dá pra ficar ali, velho. Peraí, deixa eu pular aqui. A gente precisa reconstruir a nossa casa agora, velho. Eu acho que foi uma péssima ideia ter feito a casa aqui, né? Foi. Vamos aumentar o nosso tamanho aqui de madeira, cara, pra fazer a casa mais pra cá, ó. Pode ser, pode ser. Eu acho que aqui tem que ser bem... Aqui a gente vai fazer uma contenção só pra poder ficar quebrando esses blocos. Só pra quebrar esses blocos, porqueira. Precisava de madeira, mano. Você precisava de madeira, meu filho? Pelo menos pra reconstruir nossa casa aqui, né? Que ela tá meio quebrada. Então, é isso que eu tô pensando. Não, mas eu acho que tem um pouquinho aí, ó. Dá uma olhada. Tem nada, mano. Não, tem nesse baú aqui, só que, cara, tudo de uma cor diferente. É, tudo de cor diferente, velho. Precisava de carvalho. A gente vai precisar, então, a de carvalho tá fabricando aqui. Vai ter que esperar um catkin. Catkin? Eu não sou muito de esperar, não, mano. Já resolvi aqui. Caraca, o bicho tá bravo. Aqui, ó, resolvido. Tá com cor diferente, mas é o luxo da casa. Uma galinha! Nossa, mano, a galinha aqui, ó. Vê aqui, vem aqui. Galinha, galinha. Vê, entra ali, galinha. Entra ali. Entra ali que você vai virar frango no futuro, mano. Baixa, é o seguinte. Qual que é a ideia de hoje, mano? A gente tava pensando aqui em off o que a gente faria hoje no vídeo. E eu quero perguntar pro baixinho aí o que você acha que a gente deve fazer. O baixinho, eu sou quase seu tamanho, meu filho. Eu sei que é um tampinha, velho. Tá. Qual que é boa? Então, estamos aqui, né? A gente viu os comentários do pessoal de casa. Muito obrigado, galera, que gostou do baixinho aqui. E nós pensamos em fazer duas coisas. Aí, você que decide ser o dono do rolê aí. Tá, fala. Então, a gente pode tirar a nossa casa aqui, porque ela está numa área de risco, vamos dizer a verdade. Por que está em uma área de risco, baixa? Então, a nossa casa está do lado onde você sumou nos blocos. Então, pode explodir a qualquer momento. Então, pode vir o creeper aqui e dá muita merda, se diz. Filha da mãe, o que é isso? Quê? Uma tartaruga. Meu Deus do céu, caraca. Você sabe que se... Nossa, a gente não vai ter como... A gente vai ter que colocar uma água. Vamos fazer um aquário para ela? Tá, isso que eu quero fazer. A gente precisa de água. Onde é que tem água? Aqui é... Ah, mas a gente vai ter que tirar a água da horta. A gente só tem um problema, né, Scorpion? A gente só tem um negócio de água. Se a gente tivesse pelo menos dois, a gente conseguiria fazer água infinita e aí teríamos água infinita. Será que... Como é que você faz água infinita? Vem cá. Posa aqui. Cara. Você é o pior aluno que eu já tive na história dos alunos, cara. Ah, vai se derrar. Eu não sabia que isso é de água infinita. Tipo assim, é tipo assim, sei lá. Diamante. Não, cadê o diamante? Dá para fazer livro encantado, velho. Dá o diamante. Não. Vou fazer livro encantado. Espera aí, deixa eu ver se a gente tem como fazer água infinita. Vê. Cara, a gente tem um gelo azul. Tem gelo aí? Será que o gelo vira água? O gelo derrete. O gelo derrete. A gente precisa colocar... Tá, eu acho que eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte. Ó, a gente tem fel também. Pega aí fel e eu vou fazer um balde. Ó, a gente vai colocar aqui, aqui. Isso, boa, baixa. Agora pega ali um balde e vamos preparar para que o da água derreter, velho. Cara, eu estou conseguindo diversas coisas aqui, baixa. Diversas coisas de água aqui, cara. Ó, esponja, por exemplo, mano. Olha que massa, velho. Esponja é raro no Mine. Caraca. É, e o bom que esponja é para sugar água, né? É, para sugar água. É afogado. Tridente. Mata. Mata ele. Mata, mata. Não, não, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vê aqui. Tridente. Não. Não, 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 não. Ia ser massa, né? Ó, o que eu estou pensando em fazer, Scorpion? Você quer que eu já vou tirando a casa para a gente fazer a segunda casa? Você vai destruir minha casa? Na verdade, é... Então, é... É que a casa está zoada, né? Assim. Vamos demolir minha casa, então, baixa? Então vamos, vai. Começou agora a demolição. Ai, coitado dessa casa. Essa casa deu mó trabalho para fazer, velho. Eu demorei exatos seis minutos para fazer ela. E o baú? Como é que a gente vai fazer para levar tudo? É um saco levar baú, né? Não, não, mas a gente... Não, peraí. Não, até que... É, não, porque não dá para pegar. Não tem mod. Ah, não tem mod pegar baú, velho. Não, mas a gente é rapidinho aqui. Estamos em dois. A gente vai conversando sobre a vida, falando sobre... Sobre... Minecraft. Sobre você não souber fazer o... Fazer o negócio de... Como que faz algo infinito? Depois você me ensina, então, mano. Essa é nova. O que que tu fez com o meu mapa? Oi? Eu peguei aqui, ó. Tá aqui no meu... Ah, bom mesmo. Olô. Ó, apenas um bloco. Bem-vindo à nova série. Tava escrito. Jogamos fora. Guys, o baixa pesquisou na internet aqui. E ele viu que se quebrar o gelo, ele vira água, mano. Eu não sei, vai achar... Cara, se tu quebrar isso daí e não virar água, a gente vai perder tudo. É a nossa única esperança de fazer uma piscina. Cadê a tartaruga falando nisso? Cara, eu tô com medo, velho. Baixa, cadê a tartaruga? Perdeu uma tartaruga? 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 Ai, tá aqui, ó. Tá comendo nossas plantas. Que bom. Pode comer. Vai. Caraca, lá. É hora do show, baixa. Vai, baixa. Se você quebrar isso daí e não sair água, a gente se ferrou. Vai, 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 vai. Ah! Baixa, cacilda! Cara, tá bom o wiki, velho. Falava lá. Se você quebrar, ele vai sair água, mas não saiu. Ai, mano. Tá na wiki errado. Olha o peixe, tá morrendo porque não tem água. Para, vamos transformar ele em comida, pelo menos. Vem. Eu acho que o único jeito é vir lá ali no bloco do meio mesmo. É, mano. Baixa, temos um grande problema. O quê? Olha ali pra frente. O quê? Vai, merda! Boa! Caraca, o bicho tá bravo. Vamos iluminar esse lugar, cara, tá? Senão a noite vai começar a spawnar muito mob. E aí, a gente precisava fazer um laço, mano. A experiência a gente precisa de slime. Para fazer slime, a gente precisa que os bichos spawnem. Não precisa? Caralho, o que você vai fazer? Eu vou fazer agora. Você vai fazer a precisa de prismarinho. Que massa! Ó, eu vou te mostrar agora o que que vai... O que que vai... Como é que faz a água infinita, ó. Você vai fazer um quadradinho de um, dois, três, quatro. Quatro por quatro. Tem que pegar água daqui, não tem que? Quatro no meio. Já pegou. Tá. Já peguei. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai colocar de um cantinho e no outro cantinho. Ela vai juntar e a água é infinita. Ah, bicho, isso é hack. É, então... Nossa, isso daí é a coisa mais primordial do Minecraft que existe, cara. Ah, isso é hack. Ô, louco, pai, a gente tá cheio de vidro aqui, mano. Nossa, a gente tá com 49 areia? Ô, louco, pai, vem aqui. Ô, louco, paisão, agora tá a chave. Pô, você tem tijolo de prismarinho? Eu acho que ficaria legal pra colocar em alguns lugares. Quer ver, ó? Vê o que dá pra fazer com isso aqui. Ali. Hum, caraca. Não, esse tijolinho dá pra botar nos cantos, ó. O que que você acha? Então, eu acho lindo ele, véi. Eu acho lindo. Ó. Olha esse prismarinho aqui também, mano. Que bacana que ele fica. Nossa, tá ficando massa a construção, hein? Ó esse aqui que legal, esse aqui é bonito também, ó. Pega aí. Ah, esse também é legal mesmo. É bonito pra caramba, véi. O que a gente faz com esse aqui, cão? Vou pensar. Tem um diamante aqui, você quer? O diamante ainda não, ó. Mas deixa, deixa, deixa o stand-by. Pode ser que daqui a pouco nós vai dar ele. Oi? Tu tem água aí? Tenho. Dois baldes? Tenho. Ah, eu tenho aqui, ó. Se quiser pegar aqui, ó. Vou dropar pra você, ó. Tem esse, esse. Não! O que que você fez? Fui testar a esponja. Não. Fala que a gente tem dois lugares de água. Não, a gente tem. Calma, calma. Obrigado, Jesus. Obrigado, calma. Foi um momento. Foi um momento de desespero. Eu já tinha pensado antes, mano. Tá doido? Agora vai ser tudo bem. Tá safe, baixo. Tá safe. Galera, olha o estado. O que que é isso aqui? Por que que você fez um... É o banheirinho do moço, véi. Pra ele fazer as necessidades. Eu tô caindo. Aí ele tampa. É... Não tampa. É pra você subir, né? Não tem o corpo, ó. Aí você tampa aqui, ó. Então ele faz cocô. Então, é as necessidades. É o xixi... É a... Não sei o que que ele faz, véi. Que legal, mano. Eu não sei o que o urso faz depois disso. Só que aqui temos um problema, né? Como é que... A gente devia fazer um secadinho pra fechar ali, peraí. Deixa eu fechar a porta. Vou fazer uma porta. Eu acabei destruindo tudo aqui, que foi colocar pepino do mar. Eu acho que deu uma cagada no aquário, véi. Não tem problema. Você deu uma cagada no aquário? É, eu vou expandir esse aquário aqui, ó. Baixa. Tá bom. Pode expandir, hein? Eu vou... Eu tô fazendo aqui as coisas ainda do... Oi, tartaruga. Baixa, tem um novo animal aqui. Meu Deus do céu. No aquário. Meu Deus do céu. Como é que eu saio? Por que você tá aí dentro? Tu tem vidro aí? Você precisa de vidro? É, eu vou precisar sair, né? Meu Deus do céu. Eu tô com medo. Tá, tá. Peraí. Não, não. Calma, calma. Eu preciso sair. Eu preciso sair, baixa. Calma, calma. Eu preciso... Morreu. Não. Aqui, ó. Suzy tá tudo aqui. Relaxa. Foi mal. Aqui, ó. Dá pra pegar aí dentro, vai. Por que? Mas peraí, peraí. Por que você tá aqui? Você queria subir? Queria sair do aquário, né? Tava preso. Não, mas eu coloquei lá atrás, ó. Olha. Depois daí... Ah, tem uma escada aqui. Meu Deus do céu. Esse é o pessoal que... Que grava vídeo de Minecraft. É. Então, é. Ó, peraí. Vamos levar o urso aqui, ó. Me ajuda a levar. Precisamos de peixe, cara. Não, pô. Eu tenho corda. Eu tenho corda. Tô chegando aí com o laço. Cadê o tigrão? Na verdade, já consegui, né, meu filho? Você demorou, o bonde andou. Que isso, mano? Ô, louco, baixo. Você tá rápido assim. Vamos mudar o chão aqui, né, mano? O chão também tem que ser de urso polar, pô. É, então. Eu pensei nisso daí, mas eu queria botar outro chão, ó. Se a gente bota... Não, não tem outro bonitinho. Não tem outro, né? Ah, tem como fazer um... Eu acho que tem como fazer bloco... Sei lá, compacto de neve. Alguma coisa assim, diferente. Tem como fazer, mas daí vai gastar muita neve. Pega mais neve lá, mano, que tá acabando aqui, please. Não, meu, eu tenho aqui bastante. Ah, então tá safe. Eu tenho só mais cinco, mano. Tenho 31. Caraca! Vai, tá chato. É porque você tava no baú e eu rapei, né, velho? Você falou pra trabalhar, eu... Rapi do baú, na verdade. Mano, quase tu caiu agora, velho. Tava pra trás, tava sem bloco, eu coloquei na hora. Ai, meu Deus do céu. Caraca, tá muito bonito, cara. Tá muito bonito, velho. Tem um igu agora. Aí, ó. Deixa eu botar esse negócio aqui, ó. Já achou. Vai ficar mais bonito a entrada. O urso tá quase caído aqui, tá? Só pra dizer. Não faz isso não, tá? Não brinca com o meu coração não, tá? Como é que a gente vai chamar ele? Qual que vai ser o nome dele? Então, eu não sei. A galera pode dar o nome em casa aí, que eu... Galera, dê um nome pro nosso urso e um nome pro nosso tartaruga. Não, o urso tá caindo! Melhor comentário. Calma, calma, calma. Ufa, que susto, mané. A gente vai deixar ele preso daí? Você falou pra fazer uma casa? Aí a gente pode deixar aberto ele sobrevivendo aqui, respirando os ares. É, pô. Ou nós deixa ele trancadinho. Não, vamos deixar ele respirando aqui um pouquinho, coitado. Caraca, que dó, velho. É, que dó. Mano, mas tá legal pra caramba. Agora a gente tem que aumentar esse aquário também, né? A parte de cima a gente pode fazer com esse prismarinho normal, né, mano? Ó, esse aqui que é o tijolo de prismarinho. Esse aqui é lindo demais. Qual que eu... Ah, eu tenho aqui, ó. Opa, diamante! É meu. Perdeu. Será que a gente aumenta mais? Deixa eu subir aqui, ó. Tá, mas a gente vai aumentar mais, né? Bem mais, né? Dá pra aumentar sim, baixa. Cara, eu acho que tijolo de prismarinho não vai dar pra fazer não, mano. Eu tenho pouco. Só fazer as colunas com ele, então. Que tá acabando aqui. É, então. Eu também tô... Eu tenho só esse aqui limitado aqui. Eu tenho 16 só, mano. Não vai dar pra fazer não. A gente faz só as paredes assim, daí o vidro e o teto... Daí o teto... Não, o teto a gente faz de vidro. Essa parte a gente faz de vidro também. A gente não vai ter um prismarinho, ó. Ah, mas você não acha legal aqui o vidro, ó? Que esse daí é tipo contorno? É, pode ser, mano. Mas eu tô... Eu vou ter que procurar... Eu vou ter que quebrar mais bloco ali pra pegar prismarinho. Eu tenho esse prismarinho aqui, ó. Tá. Tá certo, então. Eu tô rico desse. Eu tô com mais 40. Ui! Fiz burrice. Não, com 40 não vai dar pra fechar o teto não, mano. Não, não, mas aí... Não, só fazer, é. Só fazer a voltinha. Ó, a voltinha dá pra fazer, mas agora a gente vai precisar dos vidrões. Galera, depois de um tempo aí, terminamos a nossa casinha. Aliás, o nosso aquariozinho. Olha só como ficou show. Baixa, faltam umas iluminações aí, né? Olha que lindo que ficou, guys. Tá muito lindo isso aqui, cara. Cara, você é doido, doido. Ficou o negócio assim. Ó, aqui, ó. Peraí, peraí, aqui, ó. Eu preciso de mais tijolo de prismarinho, baixa. Você tem? Oi? Tem tijolo de prismarinho? Tijolo de prismarinho, mano. Como é que é o tijolo? Ah, eu acho que eu tenho. Peraí, deixa eu ver. Ah, o tijolo de prismarinho eu tenho, mas não tenho... Ah, não, eu tenho bastante. Tenho 20. Acho que não dá. Eu não sei se vai dar, mas tenta me dar o tijolo aí. Joga aí, joga aí. Tá tacando aí de cima? Tô tacando. Pega aí, pai. Pegou aí, obrigado. Se a gente tinha 20, tem 18 aqui. É, foi mal. A gente erra na vida. Não é toda vez que acertamos. É que eu quero fazer uma parada, tipo, porque parece meio que tá flutuando o bagulho, sabe? Não, mas eu tenho mais aí. Peraí, ó. Não, não, tá safe, tá safe, tá safe. Não vai precisar, não. Tá safe aqui. Cara, ficou bonito, velho. Não, não, olha... Não, é sério. Olha de fora. Gente, eu tô muito feliz com a gente. Eu também, mano. Ficou lindo. Eu e o Bairro, a gente tava de boa quebrando os blocos ali e do nada brotou dois golfinhos. Eu e desespero, coloquei o balde de água ali e salvei os golfinhos, mas eles tão se matando, Raul. Meu Deus do céu. A gente tem pelo menos um só pra guardar nosso aquário gigante. É, e como é que a gente vai colocar isso no aquário, velho? Não faço a mínima ideia. É só tacar água aí e vamos ver se ele sobe. Vai, vai, vai. Fica aí. Fica de boa, golfinho. Vamos ver. Não, ele tá se matando. Meu Deus, não, não, não. Mas por que ele é tão burro? Eu não sei. Na verdade, os golfinhos não são muito inteligentes, eu acho. Ô, louco, fala que é um dos animais mais inteligentes do mundo. Não, não, não. Para, 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 para. Você vai morrer. É verdade isso daí? Dos animais mais inteligentes do mundo? É, pelo que eu saiba, o golfinho é um dos mais inteligentes que tem. Meu Deus do céu. Cara, o bicho não quer mesmo. Não, tem uma seca aqui. Tá chovendo também. Pelo menos... Será que tem lá a corda? O quê? Ah, eu tenho corda, eu tenho corda, eu tenho corda. Verdade, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Mas o que ele vai ser pego por uma corda? Será? Eu não sei, mano. Será muito difícil, na verdade, ele ser pego por uma corda. Eu tô tentando fechar ele aqui, mas não tá rolando. Nossa, tem um peixe também que tá ali, velho. Sim, o peixe ele brotou também. Não, para de pular, golfinho. Pera. Pega, tem uma corda aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pego. Não, pera aí. Aqui sim, ó. Eu tenho que pegar um bloco. Fiquei corda já. Calma, golfinho sumiu. O quê? Golfinho? Tá, tudo bem, não é um cachorro. Aqui, ó, cheio. Ai, que susto. Calma, gente, não faça movimentos brustos. Ele tá muito afogado. Ele vai morrer afogado. Ele vai morrer afogado. Baixa. Correi. Vem. Ai, que, 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 que. Pegou. 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 Vai, vai, puxa, puxa. Puxando com calma. A gente vai ter um golfinho no nosso aquário. O nosso aquário. Quebra aquela madeira ali a cerca. Quebra ali a cerca. Vem que... Pera aí, pera aí. Não, se quebrar a cerca vai cair água, né? É, é, provavelmente. Não, então, golfinho... Não, eu vou por cima. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar mais água. Não, ele se matou? O que eu faço? O que eu faço? Calma, calma. Devagar. Não faça momentos brancos. O que eu faço, baixa? Eu não sei, eu não sei. Eu nunca tinha um golfinho por uma corda. Pega água. Água. Aqui, ó. Vou botar o pão nele. Ó, água. Água. Não, que pão. Pega água. Pega água. Vai pegar água. Boa, entendi. Entendi o que você quer fazer. Boa. Vai pegar água que a corda não tá aguentando muito não. Baixa a memória que tá acontecendo. Ele é gordo, eu sei. Eu também. Aqui, ó. Tem mais balde. Peraí, peraí. Vou pegar mais água. Tá, boa. Vem logo, Manu, que eu não quero que o fio morra. A corda tá arrebentando, baixa. Eu perdi o cachorro, assim. Calma. Beleza, tá aqui um. O meu cachorro morreu assim. Aí, aí, aí. Isso, isso, isso. Vem. Vem que o fio... Não, não. Sobe, sobe, sobe. Vem, bonitão. Sobe. Sobe. Isso! Calma, pesca. A gente não tem uma vara de pesca? Não tem. Acho que não tem nem como fazer. Sobe, criança. Sobe, sobe, sobe. Calma, vem, vai pra cá. Isso, isso, isso. Vem, 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 vem. Não, calma. Ai, 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 ai. Não, ele tá embaixo, ele tá embaixo. Não, não faça muito. Calma, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, baixa. Eu só quero um golfinho, velho. Calma, gente, tá difícil esse golfinho aí. Tá tudo bem. Vem aqui, Manu, vem. Vem comigo. Não, ele vai cair no limbo e ele vai me puxar junto, assim. Como é que a gente vai fazer isso aqui, baixa? Não sei. Tá vindo. Ah, tô subindo. Boa. Boa, salvamos. Boa, criança. Vem aqui e para de ser burro, Cacilda. Tira a água daqui, tira a água daqui. A tartaruga vai fugir. A tartaruga. A tartaruga, não. Não, 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 não. Volta, volta. Tá, tira a água daqui. Ah, já tirei. Mas ele tá lá dentro. Não, não, golfinho. Ele tá querendo pular de novo, mano. O golfinho suicida. O bicho é brabo, o bicho é brabo, ó. Vem, vem. Peraí, peraí. Sobe. Peraí, eu vou tacar água pra você subir, entendeu? Boa. Isso, 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 isso. Agora tu vem pra cá, golfinho. Será que ele vem? Eu acho que não, mano. Não, ele pulou. Se a gente abrir um buraco ali embaixo... Peraí, ele sobe. Boa. Ah, boa, não. Pode ser. Peraí, peraí. Tenta assim, tenta assim. Vê se ele vem. Daí você abre o buraco. Aqui, ó. Abre o buraco embaixo. Ó, vou abrir. Vou abrir aqui. Aí, ó, não. Tá subindo, tá subindo. Ai. Não, ele tava subindo. Calma, vem, vem, vem. Criança. Peraí, boa, boa. Aí, aí. Entendeu? Entendeu, entendeu, entendeu. Vem aqui. Só trancar. Isso. Agora vem. Vai. Vem. 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 Não. Calma. Não tá fácil, baixa. Calma, calma. Agora vai. Vai, empurra. Pode ir aí. Tá, eu vou subir. Tô subindo. Empurra ele, empurra ele. Empurra. Aí, eita. Não, calma. Empurra. Aí, aí. Aí, fecha. Fecha, fecha. Fechei, fechei. Não, fechou eu. Tô morrendo. Ai, ai, ai. Para. Ai, meu Deus. Eu não creio nisso, cara. A gente conseguiu. Galera, é o seguinte. Eu dei uma organizada aqui no nosso baú. Tava muito desorganizado. Então, aqui a gente tem o nosso minério. Aqui a gente tem madeira. Coisas de mob e comida também. Aqui tem negócio de água, né. Que tem bastante prismarinho. Na real, acho que eu sou quase todos os prismarinhos ali. Então, tem pouco. E aqui a gente tem machado, ferramentas, etc. E aqui em cima é blocos em geral. Vamos botar aqui as coisas do minério, né. Show de bola. Carvão. Vamos deixar onde carvão? Eu não tinha pensado nisso. Carvão vai vir aqui em minério. E é isso. E outra coisa, baixa. Qual que vai ser o nome do nosso tartaruga? Galera, vocês tem que dar um nome aí nos comentários para o nosso tartaruga. E também para o nosso golfinho, né. É, baixa. Pera aí. Tartaruga, golfinho. E o nosso aqui, ó. Ó. Ó o nosso pandinho aqui. Ó o nosso pandu, urso polar. Também não tem nome. Eu tinha esquecido dele, velho. Coitado. Oi? Então, ele tem até um lugarzinho ali que... Ele precisa de um nome, tá, gente. Ajuda mais aí. Eu tô ficando muito feio. Ai, tartaruga. Água, água, água. Eu tenho mais tartaruga. Água, 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 baixa. Vai ter uma família de tartarugas. Uh, salvamos, mano. Ó o esqueleto ali, velho. Deixa comigo, deixa comigo. Caraca, a gente vai ter uma família de tartaruga, velho. Tem como fazer... Ah, fala, fala. O bom é que a tartaruga já vai pra casa, ó. Não precisa nem... Não precisa nem de muito, ó. É, e... E tem como a gente dar... O que que eu ia falar? Ó, é muito mais fácil colocar a tartaruga aqui dentro. Já colocou? Já coloquei. É só empurrar ela. Só empurrar. Ai, que fofa. Vem. A tartaruga não tem como correr na corda não, velho. Olha só, ó. Ela, coitada. Mano, depois a gente colocou um golfinho, nada mais nos para, né, velho? Ei! Eles estão brigando! Cadê? Pera, alguém matou o quê? O que aconteceu? Não. 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 Não! Não! Paxa. O que que aconteceu, cara? A tartaruga matou o golfinho. Não, tartaruga! Quem foi? Fala quem foi que eu vou matar. Quem foi que matou o golfinho? Demorou os três, viu? Nossa, eu vou matar uma. Não, não mata! Deixa quieto! O que que é? Eu não sabia. Eu não sabia que elas brigavam, cara. Eu também não. Eu achei que elas eram amigas. Cara, você já viu alguma tartaruga brigar com alguém, cara? Não. Cara, a gente vai ter que pensar... Oh, eu tô morrendo. Morri. De maneira burra. Meu Deus do céu. Cara, a gente vai ter que pensar e agora... A gente vai ter que ter uma aquária só pra tartaruga e outra aquária só pros outros bichos? Como é que vai ser? Então, a gente tem que pensar... Ou a gente faz o segundo andar só pras tartarugas e o de baixo pra... Os golfinhos. Mas vai ter que aumentar o tamanho do de baixo, né? Que tá muito pequeno. É verdade. Não, mas tudo bem. Você viu o que veio aqui no baú? Mano, eu tô muito chocado, velho. Eu tô chocado, mano. Eu vi o assassinato. Olha aqui, olha aqui, olha pra mim. Ó, ó, ó. Ó, escorpião. Nem que a pau que veio o tridente do baú. Meu Deus, quase que eu joguei ele pra fora. Quase que você fez buíce. Quase que... O que eu joguei pra fora. Quase que tu fez buíce. Pega esse tridente ali. Ah, golfinho! 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 Salva, salva. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó. Salva, salva. Vai pra lá. Não! Eles tão caindo no buraco. Aqui, ó. Salvei, 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 salvei. Ó, eu vou te dar o balde de água aqui pra garantir que os dois tenham um balde. Ó, pega aí. Ai, meu Deus. Isso não era pra gente colocar esses golfinhos de... Tá, agora o certo é a gente tampar aqui, né, mano? Ah, é verdade, né? Não, mas... O bicho, mano... Peraí, você tá com o negócio... Gruda na... Pega o negócio e gruda aí, ó. Boa. Gruda aí, boa. Pronto. E aí, isso, isso, isso. Boa. E o outro? Mano, o bicho é brabo, olha. Tá, e o outro, golfinho? Então, essa última parte aí não deu pra saber onde ele tava mesmo, não. Eu acho que ele sumiu, baixo. Perdeu a última aí, foi mal. Ó, a vida é da dessas. Caraca, ele sumiu mesmo, mano. Esse aqui vai ser o aquário mais incrível do mundo. Peraí, deixa eu aumentar ali, vambora. Não! Volta, água, volta, água, abaixa. Água, água, abaixa. Onde, onde, onde? Água, água, não, 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 não. Dropei, dropei aí, ó. Pega aí. Não, não vai tentar nada pra achar água. Água, abaixa. Água, água. Onde você caiu? Os buracos, mano. Ah, não, não tinha como. Eu tava muito longe de você, desculpa. Tá tudo bem, meu filho? Não, eu perdi todos os meus itens. Nossa. Tinha muita coisa? Eu tinha picareta e etc. Nossa. Vou fazer outra aqui. Galera, depois de muito tempo... Ih, o golfinho tá comendo... Ai. Ah, que isso, gente? Que isso? Não, não, não. Tá morrendo. Pronto, 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 pronto. Salvei, salvei, salvei. Caraca, tem que ficar de olho nesse bicho. Tá, galera. Depois de um tempo, eu arrumei nossa horta. Tinha uma árvore aqui incomodando. Não dava nem pra ver o nosso cachorro, tadinho. Tinha arrumado aqui várias coisinhas e tal. A horta tá funcionando. E o baixa deu um trato bonito aí no nosso aquário. Galera, isso aqui não é um aquário. Isso que tá... É a casa de Poseidon, velho. É a casa de Poseidon. Olha isso, baixa. Na verdade, como a gente tá cheio de tesouro de Prisma e várias outras coisas, a gente só colocou uns Prisma e eu fiz Lampião, que é com ferro e tocha. Então, só falta a pinha. Tá feito, mano. E agora a gente falta o quê, ô baixa? A gente falta puxar o nosso golfinho, né? Meu Deus. Então, a gente tem que puxar, só que temos um problema. Que aí, como a gente vai puxar ele, é uma boa pergunta. Nós temos como subir pela nossa escada, mas eu acho que é perigosa, porque ele pode morrer. Ou pode quebrar um buraco aqui, ó. Eu prefiro quebrar o buraco e a gente desce. Mas se quebrar o buraco aí, os peixes vão cair. É, então. Mas eu pensei, ó, quebrar o buraco ali, ó, certinho, ó. Ó. Entendeu, ó. Ó. Mas os peixes vão cair. Mas aí, ó, é os peixes ou o bichinho que a gente vai ter que decidir. Não, os peixes vão cair. Fecha isso aqui, eu não quero perder peixe. Mótra pra conseguir peixe. Tá. E se a gente dividir? Porque eu tô com medo do golfinho comer os peixes também. Vamos dividir esse aquário no meio. Metade pro peixe, metade pro golfinho. E se a gente pegar os peixes e colocar no... No balde, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Aqui é o ponto. Tá, mas e se o golfinho matar os peixes, cara? É, aí, eu não sei como... Eu acho que o golfinho é do bem, né? Pelo menos, na maioria das vezes. Não, golfinho come peixe. Eu acho que é bom a gente pegar e separar eles, baixa. Aí, peguei e pronto, ó. Já peguei aqui. Baixa, vamos dividir no meio aqui, ó. Um pouco pros peixes, um pouco pros golfinhos. Nossa, mas vai dividir. Vai dividir no meio, mas não vai ficar feio. Tá, pra mim pode ser aqui. Mas dividir, a gente divide. Você tem vidro aí? Tenho, não, não tenho. Ah, não, peraí, deixa eu ver lá dentro. Vai lá pegar, vê lá. Eu acho melhor dividir mesmo, baixinha. Vou dividir aqui. Não, meu Deus do céu. Não, vai ficar feio, mano. Mas tipo, pô, imagina o golfinho matar os bichos, cara. Ai, meu Deus do céu, ele tá dividindo, gente. Ai, meu cara soltou na boca. Você tá, você acha, faltou ainda pra dividir, droga. Não, graças a Deus. Oi? Não, o que você falou? Mano, mas você prefere que os golfinhos morram? Que os peixinhos morram? Eu não quero que o peixinho morra. Não, vamos dividir assim por enquanto, por enquanto que a gente não sabe o que fazer. Depois nós, nós... Tá? Ai! Meu Deus. Morreu? Tá, tudo bem, moço? Não. Nossa, acertou os seus itens aqui. Ai, meu Deus. Tá, agora é a hora da verdade. Ai, acorda! Entrou, acorda! Ai, meu Deus do céu. Eu peguei, eu peguei. Segura ele, segura ele. Gruda, gruda, gruda. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Pronto, 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 pronto. Sabia que ia dar certo. Agora fecha a água aí, fecha a água aqui, ó. Aqui do meio, fecha ela. Vem, golfinho. Ele vai procurar... Não, ele não procura água, ele é meio burro, né? É, ele é meio burro. Você vai ter que subir com ele. A tartaruga procurava. Vem aqui, golfinho. Pera aí, pera aí que eu vou... Vou colocar bloco. Tá, a gente precisava quebrar mais aqui, ó. A gente tá subindo. Boa, boa, quebra mais. Tá, calma aí, calma aí. É que eu tenho que quebrar mais aqui, velho. Calma, beleza, sobe-se. Meu Deus do céu, a gente tá... Cara, que errado a gente é, velho. Errado nada. Estamos salvando o bicho, ele ia morrer. É verdade. É, isso é uma verdade até. Aê! Eu não tenho vidro. Calma. Aí. Tá feio por enquanto, mas vai ficar bonito. Pronto, cara. Você tá livre. Aí, mano. Conseguimos. Caraca, foi muito difícil. Isso que foi legal, hein, mano. Peraí, ô... Não, mas só uma pergunta. Ele não pula aqui, não, né? Pula. Pior que pula. A gente vai ter que fechar. Só pra saber aqui. Não, ele pula. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Ele pula. Fechei ele. Eu tenho aqui, ó. Ai, 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 ai. Nossa, quase que eu morri, velho. Meu Deus do céu. Fechou com terra, meu Deus do céu. Foi mal, eu não tenho prismarinho aqui. É, mas acabou... Ih, acabou agora a minha... Não, eu tenho. Eu quebro mais quatro aqui. Dá pra quebrar mais quatro, ó. Quebra essa cadeira. Eu tenho três, na verdade. Quebra essa cadeira aqui, ó. Você tá quebrando com o machado, parça? Não, mano. 200 anos de Minecraft, preferiria quebrar com o machado, baixa. Acabou, acabou, acabou. Não, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, morri. Eu tinha dois. Pega seus interinos aí. Deixa eu pegar, vou pular. Jerônimo! Ah, não tem mais nada aqui. Ah, tem. Tem, sim, tem, sim. Ai, meus. Ah! Ah, não, velho. A gente é muito noob, cara. Deixa eu ir, galera. É o seguinte, tá tudo indo muito bem na nossa casinha. Temos comida, temos ferro. Eu fiquei quebrando aqui uns blocos em off. Quebrei bloco pra cacilda. Tanto é que a gente já upou aqui de level no nosso blocozinho. E agora é hora da matança, né? Ô, baixa, a gente tem que comer também, né? É, é. Não, não, mas peraí, peraí que não pode matar tudo, tá? Porque a gente tem pouca vaca. Eu sei, mas agora aqui, ó. Tem quanta... Cogu vaca também tem que morrer, né? Cogu vaca tem que morrer. Eu tô com medo. Calma, calma. Não mata tudo, não. Não mata tudo, não. Pronto. Agora a gente pega ali trigo. Você acha que eu não entendo de Minecraft? Baixa. Meu Deus do céu, eu tô com um pouco de medo. Aqui, ó. Agora eu pego o trigo, né? Trigozinho. E, galera, a gente teve um problema ali, mano. O meu golfinho tava morrendo. Eu já explico o porquê pra vocês. Mas ainda bem que deu tempo de salvar, porque o nosso golfinho tava morrendo, né, baixa? Coitado. O que que acontece? A gente descobriu que golfinho tem que respirar. Não que os outros não tenham. Na real, eu já sabia, mas eu acho que eu tinha esquecido. A gente tinha chamado golfinho de burro, mas a gente quer burro. Galera, golfinho não respira debaixo da água. Ele respira fora da água. Ele gosta de... É, faz sentido, né? Ele é tipo um ser humano, só que não, né, velho? Só que... É, é igualzinho ser humano. Você é igualzinho ser humano. Ô, a gente tem farming de cenoura? A gente fez cenoura aí, viu? A gente não tem farming de cenoura. Na verdade, o que que eu vou... O que que eu tô trabalhando aqui? Eu vou melhorar um pouco, ó. Pera aí. Deixa eu melhorar aqui a nossa escadinha pra subir aqui. A gente precisava de um farmingzinho de cenoura pra dar pros porquinhos, pra matar porco e comer porco também. E, galera, a gente conseguiu etiqueta. Então tá na hora da gente fazer o quê? Baixa? Dá nome aos bichinhos, não é? Vamos dar nome aí pra rapaziada, porque muita gente mandou nos comentários. Isso. Ah, sabe o que que eu ia falar rapidinho? Ah. É importante, Scorpio. Olha pra mim aqui. Calma aí que eu tô... Ah, ah. Tô vendo. É o seguinte. Eu vou pedir um recado aí. Isso é importante, tá? Fala, fala. Pessoal, pessoal, olha pra mim. Se você não deixar o like agora, eu vou pular dessa ponte. Olha aqui. Olha aqui. Não, baixa! Eu não faço isso, baixa! Pede o like. Pede, deixa o like. Galera, deixa o like ou senão o baixa vai pular aqui. Eu vou me jogar com tudo. Deixa. Não. Não precisa não, baixa. Tá tudo bem. A galera vai deixar esse likeão. No baú vem o peixe aqui pra gente, mano. Eu vou colocar peixe aqui, ó. Eu gosto de peixe. Salmão? Tem salmão? Como é que eu faço os animais procriarem aqui? Putz, eu tô preso. Eu acho que peixe, eu não sei como é que faz procriar, de verdade. Eu tô preso aqui. O que eu faço? Eu não tenho a mínima noção. Me dá uma escada. Vem aqui, pô. Aí, ó. Dei nome pro povo, velho. É nosso que eu que poupando, né? Caraca, que bonitinho. Ó, dá pra colocar também os nomes pros morcegos, hein? Sai fora. Não tem etiqueta suficiente pra morcego. Ó, baixa. Agora tá na hora do nosso cachorro. O nosso cachorro vai ser o Ticolé, que eu tenho uma série lá que tinha o Ticolé. Então, aqui vamos ter o Ticolé, ó. Nosso cachorrinho aqui, a gente até esquece da existência dele, coitado. Agora a gente tem as tartarugas, mano. As tartarugas, eu baixo teve a ideia de colocar. Qual que vai ser o nome? Então, assim... Eu gostava quando eu era pequeno, tá? Tartarugas ninjas. Quem gostava, velho? Na moral. Vou colocar o nome da sua tartarugas ninja. Então, aqui, ó. Leonardo Michelangelo. Como é que se escreve Michelangelo, cara? Nossa, peraí. Eu vou ler aqui que eu pesquisei no Google pra poder te falar, ó. Leonardo... Peraí. Aqui, ó. Vou falar. Leonardo é normal. É... Não, é Michelangelo. É M-I-C-H-E-L-A-N-G-E-L-O. Ah, tinha acertado. Tá, tá bom. O que mais? Ah, e tem o Rafael que é com PH. Não, Rafael não. Rafael não. Eu quero o Donatello. Donatello é com dois... Coitado, Donatello é D-O-N-A-T-E-L-L-O. É dois L's. Acertei, então. Donatello. Caraca. Boa, guys. Tá aqui. A gente não vai fazer... Vai ter um bichinho que vai faltar. Ih, peraí. Calma aí. Eu não fiz etiqueta de alguém. Tem aqui, ó. Michelangelo, Donatello e falta Leonardo, né? É, o Rafael. É, alguma tartaruga ninja morreu numa guerra, galera. Porque a gente não tem... Leonardo, porque o Leonardo é o líder, tá ligado? É, então. Tem que ter o líder. Tá aqui, ó. Leonardo vai... Vamos colocar ali os nomes da tartaruga, então. Porque uma delas morreu na guerra, então a gente só tem três tartarugas. Aqui, ó. Leonardo... Ah, não. Donatello. Leonardo. Ih, Michelangelo. Vê aqui. Michelangelo. Olha aqui as tartarugas ninja. Leonardo, Donatello e Michelangelo. A gente precisa de mais uma tartaruga, velho. Ah, mas deu ruim embaixo. A gente não vai conseguir mais tartaruga. Tem como fazê-las procriarem, só que a gente vai precisar daquela alga. Não, é muito trampo. É, não sei. Não sei como é que é. Não, então. O que eu ia falar? Ô, Scorpion, a galera tá querendo que a gente faça um negócio aqui. Eu acho que daria pra fazer um episódio de hoje. O que você acha? Uma casinha? Aham, papai. Eu topo. Eu topo. A gente até expandiu aqui, ó, papai. Já expandimos pra isso, né? Deixa eu... Calma aí que eu já mostro. Só guardar minhas coisinhas aqui que eu fico agoniado quando tem a gente coisa no meu inventário. Calma aí. Vamos começar a construir nossa nova casa então, mano. Fechou, fechou balades. Fechou balades. Galera, depois de muito tempo... E agora está pronto a nossa... Primeiro de tudo, o nosso aquário. Tá pronto com os gorfinhos, as tartarugas ninja. Aqui a gente tem o nosso... Cadê o nosso panda? Nosso panda tá ali na frente. Temos o nosso urso polar, que tá ali show de bola também. Tem o esqueleto, nada a ver ali atrás. Temos também agora o nosso... É... A nossa gaiola de pássaro. E por último... Pera aí que o esqueleto tá aqui atrapalhando minha... Minha... Eu mostrar minhas coisas. E por último temos a nossa casinha. Olha ali o baixo memória. Olha que casinha fofa, guys. Pera aí, pera aí. Antes de você vir pra cá, deixa eu recepcionar você, por favor. Vai, vai. Me recepcione. Ah. Onde? Portas automático. É, mas tem uma porta automática. Ah. Então, aqui tem uma porta aqui que você não precisa... Você não precisa de muito, ó. Só passar ela já abre. Você não precisa apertar o botão. É o futuro. Aqui embaixo tem uma mini hortinha, né, mano? Que leva você lá pro outro mundo, se você quiser, né? Se quiser ir embora aqui, ó. Se quiser fumar aí pra outro mundo. Aí, meu... Nem que a pau. Cara, como explodiu? Creeper. Mas onde tinha um creeper aqui, velho? Nem que a pau. Não acredito, cara. A alegria nossa dura muito pouco, velho. Gente, a nossa alegria não dura nada, juro. A nossa alegria não dura nada. O que é que tu tá fazendo? Não, é, porque eu não tenho mais. Ai, mano, eu tô muito triste, velho. Família, a gente nunca consegue, cara. Nunca. A gente nunca consegue terminar algo, velho. Caraca. Tudo acontece do nada, mano. Mas tá bom. A gente é brasileiro, meu. Nunca, nunca. Vamos fingir que não aconteceu nada, tá? Vamos fingir que não aconteceu nada e vamos continuar a vida aqui. Vamos continuar. Bom, então aqui era pra ser uma sortinha. E aqui do lado nós temos um lugar pro cavalo, que eu me inspirei lá... Nossa, isso aqui tá errado. Deveria ser... Deveria ser grama aqui também, mas tá bom. Olha o que veio no vídeo aqui. Olha o que veio no baú, guys. Veio coisa... Sabe pra que é isso aqui, ô, baixo, que tá aqui? Podzol? Pra quê? Você não sabe quem é podzol, baixa? Eu não sei o que é podzol. Eu acho que é alguma coisa que lembra, sei lá, podzol, sei lá. Não sei o que é isso. Podzol é uma areia feita que você encontra lá no bioma dos bambus. Onde é que é cheio de panda, ô, baixa? Nossa, aí é top. Quando eu abri o bloco anterior, vem mais um panda. O que o jogo fez a gente... O que o jogo tá nos levando na direção? Ele tá fazendo com que a gente crie um bioma de panda e faça o nosso podias terem filhos. Nossa, aí é top, família. Tá vendo? Eu nem sei se dá pra ter filho de panda. Dá pra ter filho? Claro que dá, aqui, ó. Ó. É verdade. Olha isso aqui, ó. Olha ali, ó. Vamos ver, eu quero... Ué, podem fazer. Podem fazer filhos. Não, não é pra comer agora. Olha aí, o que é isso? Os bichos comem mesmo, véi. Olha o tamanho deles, véi. Ué, por que eles não tão fazendo filho? Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Pro panda fazer filho, ele é meio nervoso. Você tem que estar... O bicho é bravo. É, não, nervoso no sentido ele fica constrangido. Então ele tem que estar numa distância sozinho, isolado. A gente tem que estar longe. Ele tem que estar com os bambus do lado, sabe? Ah, então por isso que a gente vai ter que fazer um lugar pra eles aqui, ó. É. Ó, sei que... Onde é que você quer fazer? Eu queria fazer aqui do lado, ó. Um pouquinho mais afastado, sabe? Começar aqui, ó. Pode ser, pode ser. Eu ia dar cá, ó. Ou a gente fazer do lado da nossa casa também aqui, ó. Pode ser. Ótimo, ótimo. Aqui também é bonitinho, ó. O que tu acha? A gente quebra isso aqui? Pô, quebra aí, quebra aí e bota já o... Não, mas tá caindo madeira, véi. Ah, não, mas a gente tem madeira pra caramba, eu acho. A gente tem muita madeira, mano. Por sorte. Qualquer coisa a gente pode fazer uma farm de madeira também no episódio, ia ser legal pra nós ter madeira, filho. Eu não sei fazer farm de madeira. Não, nós aprende também. Eu acho que eu conheço uma. Eu não conheço não. Tá, vamos iniciar aqui a construção do terreno? Bora lá, bora lá. Venham, nenenzinhos, podem vir. Eu acho que eles vão procriar agora, hein, baixa. Ô, louco. Vem, vem, vem. Tem que só atrair eles até aqui. Se quiser me ajudar, ia ficar show de bola. Tá, peraí, tá. Foi um pouco com a pá. Coitado. Pode pá, pode pá. Vem, padinha. Tem que deixar eles escondidos, velho. Senão eles vão ficar meio tristes. Vem pra cá. Vem. Aqui é o bioma de vocês, galera. Vem. Nossa, com certeza eles não querem ficar aqui, cara. Por quê? Não sei, porque eles estão brabos, ó. Vou fechar aqui, tá? Isso, isso que eu ia fazer. Não, mas vamos fechar com terra pra eles ficarem felizes. Isso aqui eu acho que tá meio feio, né? Não, tá lindo. Calma aí que eles estão pulando. Pula não. Volta pra lá, Cacilda. Não. Ah, fecha aí, baixa. Fecha com cerca, sei lá. Cara, eles ficam com tanto bambu que eles estão presos, velho. Então quebra os bambus. Ó, comeu. Comeu o bambu que caiu. Caraca, que legal, velho. Nossa, eles estão pulando, velho. Olha eles comendo os bambus, que fofo. Vem pra cá, bicho. Olha, tá fazendo filho. Fizeram? Fizeram, olha só, baixa. Não, não, eu quero um pandinha. Eu já sei o nome dele. Ai, meu Deus, que fofo. É o Kongifu Panda, é o Kongifu Panda. Nossa, eu tô muito apaixonado. É o Poo, é o Poo. Sei lá o nome do Kongifu Panda. Eu quero. É isso aí, é Poo. Eu falei que eles iam ficar felizes com isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Eu nunca pensei que ia ser pai de um panda, velho. De um panda. Não, não. Sai daí, panda. Sai daí, de cima. Aí, ó, tô preso. Nossa, gente, é muito mal. Ah, dormiu comigo, baixinha? Dormi que nada, meu filho. Eu dei uma roncada aqui, nem te vi. Tá, ó, pessoal. Então, aqui tá a nossa parte de agricultura. Aqui dentro, agora, nós temos mais porquinhos. Eu abri um espaço pras vacas, porque a gente tá com muita vaca aqui, baixa. E agora, a gente tem porquinho, mano. E por isso que eu fiz várias beterrabas, porque eles gostam de cenoura e beterraba, né? Beterraba? Porco gosta de beterraba? Você não sabia? O quê? Mentira. Não, mentira. Isso foi mudar a minha vida. É sério, mano. É sério. Pega uma beterraba aí pra tu ver. Deixa eu ver a beterraba, se ele come. Cara, isso mudou a minha vida, velho. Você pensava que era só cenoura? Cara, mudou muito a minha vida, velho. Eu não sabia que beterraba... Mas só pra eles ou também pra vaca também? Ah, eu não sei. Mas eu acho... Não importa, velho. O mais difícil é o porco, velho. Porque o porquinho... Vou testar. Porque geralmente ele é muito chato de você fazer filho, porque a galera acha que é só com cenoura. E cenoura é difícil de conseguir, velho. Tem que ser beterraba também. Teremos filhinhos de Jorginho, ó. Comem, comem. Façam filhos. Ih, já fizeram filhos? Pronto. Temos muitos porquinhos, ô, Baixa. Cara, mas isso eu achei muito bizarro. Você não sabia, né? Não sabia. Eu também tinha esquecido isso aqui, velho. Tá. A gente precisa de trigo também, porque... Olha aqui, eu gastei todos os meus trigos aqui, Baixa. Vem ver. Eu gastei tudo com as vaquinhas. Eu fiz mais um canto pra vaquinha aqui, cara. Caraca, agora a gente tá com farm de tudo, né? Farm de vaca. Vaca vai ser bom, porque eu quero começar a comer bacon. Não aguento mais comer pão, velho. Eu só tenho um problema aqui, Baixa. Fale. Você sabe que o golfinho, ele fica pulando, a gente morreu... A gente perdeu um golfinho, porque ele morreu, porque ele pulou tão alto que caiu lá embaixo, né? Aham. O que você fez aqui? Eu tive que fazer uns vidros aqui pra prender o golfinho. Caraca, velho. O que você fez aqui, meu Deus? Mas peraí, tem um cavalo lá dentro. Não tem só golfinho. Porque enquanto eu fazia isso aqui, eu não percebi que tinha um cavalo pra apagar ali dentro. Eu acabei fechando, só que não tem mais como tirar eles. Eu não faço parte disso, tá, família? Ele não teve meu consentimento aqui, tá? Bom, enquanto... E também eu fiquei quebrando isso aqui, a gente chegou num ponto. Olha só, Baixa. Diamante, bambu e uma coisa que eu esqueci de mostrar. Eu também peguei um baú que me deu cinco cana-de-açúcar. E com cana-de-açúcar eu fiz isso aqui, ó. Olha que legal. Caraca, velho. Sabe por quê? Ah, agora ficou bom aqui. Não, sai! Eu que vou focar em negócio de encantamento. Enquanto o Baixa vai fazer uma outra coisa, eu vou pegar aqui, ó, cana-de-açúcar pra fazer mesa de encantamento. Aliás, pra fazer o nosso lugar pra encantar armadura, encantar espada, etc, né? Eu fiz uma passagem aqui porque sabe que cana-de-açúcar tem que ter muita água ao redor, né? Caraca, ô, não, é sério. Eles crescem tão rápido, sério. Ó, você tá orgulhando de mim, Baixa? Eu não. E olha aqui, em volta é tudo água. Quando eu conheci ele não era assim, família. Ele era tão bonitinho, ele não sabia de nada. Em volta é tudo água, Baixa. Caraca, velho, que orgulho dessa. Agora, eu preciso de uma solução do rei, que é você. O que é, Fábio? O que eu faço aqui, ó? Aqui no canto não tem como colocar cana, velho, porque não tem água. Tem alguma solução pra isso, cara? Pode colocar embaixo, né? Mas colocar embaixo aqui de novo? É, a gente vai ter que colocar embaixo. É. Vai ficar ali embaixo, então. Ou se quebrar aqui. Nossa, mas aí se quebrava lá pra baixo. Não, não, não. Eu construí tudo com coisinha lá embaixo, ó. O pai pensou, velho. Caraca, velho. Cara, meu Deus, eu tô com medo agora. Eu construí coisa lá embaixo, velho. Tava preparado? Cara, eu tô com medo de você, que você não era assim, cara. Agora tá começando a me dar medo, velho, que ele tá inteligente demais. Eu tô menos burro. Você quer fazer o trabalho pra mim? Eu preciso de um alçapão aqui, velho. Tá, eu vou fazer estante de livro. Como é que faz estante de livro mesmo? É, três madeira em cima, três livro embaixo e três madeira embaixo. Ô, baixo, eu vou fazer uma passagem secreta pro livro, pro negócio de encantamento, tá? Mano, tem um cooper ali. Vamos dormir, vamos dormir. Onde, 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 onde? Ali, ali em cima. Ah, lá em cima, mano. Só pra ficar de dia. Quer dormir comigo? Não. Graças a Deus, não. Bora. Ó, eu já tô terminando. Eu logo mais eu vou terminar a minha... A nossa parte de encantamento. Como é que a gente vai chamar aquilo ali? É arena de encantamento? Arena de encantamento. Tô quase terminando minha arena de encantamento. Vai ser bem fácil de fazer. Tem que começar a fazer a sua estufa aí, mano. Não! Nossa, quase que eu te mato, velho. Dá tempo de sair ainda, velho. Para, para. Meu Deus do céu. Eu não quero te matar porque se perder as coisas, você perde as coisas do meu mundo, né? Então eu ficarei um pouco triste. Ah, do seu mundo? Ah, do meu mundo. Achei que era nosso já. Ah, tá, tá. É o nosso mundo. Caraca, esbogou todas as madeiras, velho. Eu tirei tudo. Você quer? Você quer? Não, eu pego aqui madeira da selva. Já desci aqui para fazer as paradas, mano. Tá bom. Eu vou começar a trabalhar aqui. Eu precisava de mais ladeira, tá? Mas já que você roubou tudo... Ai, meu Deus. O corpo era em cima. Ai, velho. Por favor. Por favor, Jesus. Não, não explode. Não explode. Por favor. Por favor. Por favor. O dia com o pé é sua. Você que vai ter que arrumar a baixa. Ai, Jesus. É muito bom. Obrigado. Porque arrumou? Deu certo aí? Não, deu problema. Não deu, não deu. O que você acha do que eu estou fazendo? Estou fazendo uma passagem secreta para a nossa mesa de cantamento, cara. Meu Deus do céu. Isso me dá medo. É isso que me dá mais medo. Mas você não acha que vai ficar legal? Não. Tô louco. Tô brincando, tô brincando. Eu acho que vai ficar uma parada super tecnológica, mano. Tá, mas você vai me mostrar quando aí? Quando estiver pronto? Quando estiver pronto. Está quase pronto já. Caraca, o cara é rápido mesmo, hein? É, isso aqui é fácil de fazer, na real. Ô, louco, ô, louco. O cara é rapidão, velho. O meu aqui deu há 3 mil anos, velho. É o rack aqui. Tô usando racks. Só que eu preciso de mais papel, mano. Como é que eu vou conseguir mais papel, baixa? Cara, vai no banheiro. Que ideia. Terminei aqui a parte de baixo. Já estamos aqui, ó. Nível necessário, nível 16. Eu nem estou no nível 16, velho. A gente consegue fazer uma farm de XP, ô, baixa? Consegue. Mas também é um pouquinho mais difícil. A gente vai ter que ter mais recurso. A gente vai ter que fazer um negócio gigantesco lá em cima de mobs. Putz. Não, não, não. Isso daí é muito absurdo. Eu sei o que você está falando, não. Ó, você está vendo que eu estou montando aqui os pilares de sustentação. Esses pilares vão ajudar. A gente vai fazer um negócio bem murezo, velho. Cara, a passagem você quer dar para fazer com redstone, né, mano? Redstone e areia. Ah, a gente pode fazer... É, boa. Dá para fazer, tipo, uma passagem mesmo. Tipo, real mesmo, real, real. Quer fazer isso daí? Eu topo. Dá. Dá para fazer, dá para fazer. Eu faço. Eu faço não. Deixa comigo. Pai é brabo. Sério? Não. Eu não sou tão brabo. Ó, galera, ó. Como é que dá ficando o trabalho do baixa? Ô, esse andame eu nunca tinha feito, velho. O que você usa para fazer ele? É, bambu e linha. Ó, caraca. Mas quantas linhas precisa? Uma linha. Uma linha faz conta. Ah, tem oito, ó. Quer fazer? Ó, vem fazer aqui, ó. É, eu quero aprender. Dá aí, dá aí. Andame. Tem aqui, ó. Ah, é bem de boa, velho. Dá para fazer seis com uma linha só. Baixa, eu não sei se vai me autorizar, mas sabe aqueles slime que vem no baú? Hã? Então, eu estou afim de usar eles, velho. O que você acha? Ah, não, velho. A gente vai ter que fazer um pistão musgoso, cara. Está tranquilo. Está tranquilo. Não, pode meter bala. E que bom que estava o slime mesmo, velho, que eu quero deixar organizado isso aqui? Eu não sei. Tá, eu vou deixar aí em qualquer lugar, tá? Não, foi você que organizou, meu filho. Como é que você não sabe? Eu esqueço muito fácil as coisas, mano. Você está com baixa memória, é isso? Ah, entendi. Você viu que eu lanço várias piadas durante o episódio. É, piadas secretas. Piadas. É, secretas não é muito não, mas... Piadas secretas de baixa memória. Olha, baixa, está aqui a passagem secreta, mano. Cadê a passagem? Pode olhar? Pode olhar aí? Não, ainda não. Estou terminando ela. Estou terminando ela. Deixa eu ver se funciona. Ah, funciona. Ó, pode vir. Deixa eu ver aí, deixa eu ver aí. Vamos ver. Vamos avaliar aqui, ó. Vou dar uma nota de 1 a 10, tá? Não, mas pera aí. Eu tenho que melhorar ela. Eu vou melhorar ela. Ah, você pode fazer escondido aqui, ó. Depois eu te mostro. A gente tem que fazer um jeito escondidinho aqui. Precisava de um... Aqui, ó, achei, ó. Pera aí, quebra. Posso quebrar aqui, ó? Quebra, quebra. Mas eu tenho redstone aqui, dá pra fazer uma parada legal também. Quebra aqui, ó. Você pode deixar ali, ó, no finzinho. Ah, big zumbi, que susto. Ah, susto, tomei da criança. Ó, você pode fazer o seguinte aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó, ali no fundo, entendeu? Aí vai ficar escondidinho, ó. Aí, ó. Entendeu? Aí a gente bota ali no finzinho a... Ah, entendi. Fecha aqui, ó, entendeu? Aí fecha aqui, ó. Tá, mas eu preciso botar redstone lá. Segura aí, segura aí. Ó, você também pode colocar aqui o... Pra descer o esse daqui, ó. O quê? Aqui, ó. Entendeu? Aí desce aqui, ó. Aí ele fecha. Aí você desce aqui, ó. Shift. Ah, legal. Nossa, mano. Tu é muito criativo. É, pai, ó. Ai! Ai, meu Deus. Mata. Mata pra mim, que eu tô ocupado. Obrigado, meu herói. Boa. Agora é só fechar. Agora tem que fechar tudo, né? Tem que fechar tudo agora, mano. Meu Deus do céu. Ah, não, mas não é trabalho aqui, ó. Ficou legal, ó. Ficou legal, ficou legal. Ficou massa pra caramba. Eu vou esperar crescer as canas. Na real, eu vou quebrando as paradinhas aqui e esperando pra crescer as canas enquanto você terminar aí também, beleza? Beleza. Ai! Lhama! Lhama? O que eu faço com lhama? Sei lá o que eu vou fazer com uma lhama. Galera, depois de um tempinho... Ai! Nosso villager tá lá em cima da nossa casa. Baixa. Cresceu as canas. Eu já peguei bastante cana de açúcar e tal. Já teve o papel. Agora é só fazer os livros e terminar a estante lá embaixo, né, mano? Então, é, falta pouquinho aí, velho, pra gente acabar este episódio que está sensacional. Tamo bem pra caramba, baixa, de verdade. Nossa senhora, tá muito massa. Essa é a série que tá sendo uma das mais massas que eu já gravei, uma das que eu mais tô curtindo, cara. Ah, para. Para que eu tô aqui, velho, para. Não, mas não é por causa de você não, mano. Você tá doido? O quê? É? Que vacilão, né? Que caramba. Não, pera aí, pera aí. X1 aqui, velho. Vem cá, pega isso aí, velho. Fiz mais estante de livro aqui, velho. Agora, baixa. Tá na hora da gente concluir a nossa mesa. Nossa parte de encantamento, na real. Você não quer participar desse momento épico? Tô aqui, velho. É, não concluiu. Ó, level 28. Pera aí que tá me dando um mega toque aqui. Um minuto. O quê? Ah, mas não, você já vai entender. Um toque rolou aqui. Você resolve, resolve seus toques. Ô, louco. Pera aí. Estamos presos aqui? Pô, e se eu te prender aqui embaixo? É só quebrar aqui, meu filho. Não, não, quebra, não, quebra, não. Pronto, pronto, pronto. Quebra, não. Quanto de XP você tem aí? 13. Não, para. 15, mano. Para, para, para. Você não vai me matar, vou pegar mais XP. É que a gente tá quase chegando no level 30, baixa. Você quer me matar? Não, não vou, não vou, não vou, não vou. Tô brincando, é pegadinha, não vou. O que que você tem aí na mão, baixa? Ah, eu tenho lápis azul e para. Você quer? Eu preciso, baixa. Não é na maldade. Eu quero. Você tem no meu XP. Eu não vou. Não é na maldade, baixa. Pera, pera, pera. Deixa eu só pedir um ótimo. Não, não é na maldade, mano. Foi mal. Que? Consegui só 26? Quer dizer, consegui só um. Consegui só um. É, não valeu muito a pena, não, baixa. Vamos ter que pegar, fazer uma farmzinha. E o que que a gente vai fazer hoje nessa série, meu querido? Então, hoje a gente tem dois objetivos muito difíceis. Um mais fácil e outro mais difícil. Qual que você quer saber? Eu quero o mais fácil. Tá bom. O mais fácil é domar esse burro aqui. E eu vou resolver agora. Vem aqui, ó. Vem, burro. Vem. Come, 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 come. Tem 10, né? O cara tem que gostar. Pronto. Aí, ó. Apaixonou. E agora a gente sobe dele. Toma, burrinho. Vamos lá. Olha que massa, baixo. Eu tenho um burro de chamação, velho. Não, não. E você sabe que dá pra você colocar um negócio nele, né? Um baúzão, né? Você tá falando com o pro player demais, né? Eu vou dar uma rapada nele aqui. Valeu, valeu. Valeu, escorpião. Não, meu burro. Pera, 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 meu burro. Como é que eu coloco mesmo? Bagulho, deixa eu colocar aí. Aqui, ó. Você aperta o botão direito com o baú atrás. Ih, não deu. Aqui, ó. Aperta o botão direito. Aí, foi. Ah, aí, ó. Coloquei só um. Queria colocar dois. Ah, já colocou. É um, é um. Você não quer o burro pra você? Boa ideia, porque o que a gente vai fazer agora vai precisar do burro. Por quê? Porque a gente vai fazer agora o final... Na verdade, a gente vai finalizar a nossa... Qual que é o nome desse lugar que eu sempre esqueço? Esse aqui é... Era fornário. Uma coisa assim de fogo. É... Entubadora. Boa, obrigada. Entubadora. A gente precisa terminar ela. Incubadora, né? Eu acho que é incubadora. Sei lá. É uma parada... Ei, ela tem uma raposa comendo o nosso trigo. E vai comer galinha depois. Vem aqui. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. A gente é assassino de raposo. Eu gosto muito dela, mas... É um saco esses bichos. Meu Deus do céu. Pronto. Morreu. Vem aqui domar o seu porco. Seu burro. Vem domar seu burro. Aqui, ó. Ô, louco. Tem muito burro. Vai, pode domar. Tem aí, ó. Tem sela aí também. Ó, pera aí. Vai, 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 vai. Pronto, sobe nele. Ihhh, ele não gostou, bicho. Tem que ser pra player. Mano, eu já dei metade dos meus negócios. Ah, não, velho. Aê. Bota a sela nele. Bota a sela nele. Vou botar a sela nele. Pera aí. Vai. Aqui, ó. Perdão. Aqui. E eu vou colocar o... Uh, gostei, mano. Top demais. Ah, galera. Uma coisa. A gente vai precisar de muito vidro pra fazer essa construção aqui. E o que a gente descobriu, velho? Esse negócio... A gente tá numa parte de bloco agora. Tá vindo muito dessas terracotas, areia vermelha. Tá vindo muita coisa que, na minha opinião, eu pensava que ia ser inútil. Mas aqui, guys. Não é tão inútil. Porque a gente pode transformar essa areia que vem aqui em areia normal, né? Baixa. Olha isso aqui, mano. É, né? É, vai... Ó, meu... Não, não, não. Vai começar a... Vai começar a... Muta não! Filho da... Pá! 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 Ai, velho. Vai dar merda. Vai dar merda. Eu não consigo bater neles. Ferrou pra mim. Vai, deixa eu perder tudo. Agora a gente tá ferrado. Tá, eu vou ter que reconstruir minhas coisas aqui, mano. Ó, tem aquele baú que tinha vindo poção de XP. Eu acho que ainda tem um dos dois packs de XP. Mas será que a gente usa agora ou deixa pra depois, mano? Porque eu tinha 37 XP e eu perdi tudo, cara. É, vai ter que usar... Pera aí, deixa eu ver. Como é que a gente vai conseguir... Tem lá embaixo. Lá embaixo, o baú de baixo, tem uns packs que vêm no baú. Baixinha. Deu boa aqui, ó. Eu tive que... Eu gastei todos... Ó, não tem mais nenhum diamante, mano. Tipo, zero. Zero diamante. Calma aí que eu preciso fazer umas paradinhas aqui de ferro, mano. Preciso recompor o meu inventário aqui. Vem pra casa, Scorpio. Eu acho que temos uma pessoa nova aqui, mano. Agora não dá. Tá, tudo pra casa. Quem é que tá de novo aí? Eu acho que eu prefiro esse do que o Scorpio. Assim, ó. Quem acha também, deixa o like, por favor. Se você acha que... Calma aí. O que aconteceu aí? Ei, brother. Minha cama, parça. Cai fora, otário. Eu tô preferindo ele mais do que o Scorpio mesmo. Quer dormir com o Villager? Caraca, eu não tenho pão. Baixa, eu não tenho pão. Eu tenho aqui. Você me deu todos. É, agora eu não tenho mais comida. Não tenho mais comida? Ah, não. Tem 53 pães aqui. Cara, eu gastei todos os nossos diamantes. Eu tô muito triste, Baixa. Eu também. É, eu tô muito triste que você perdeu tudo que nós tinha, né? A última vez. Pois é, mano. Tá, e os frascos de XP, a gente tinha usado uns três packs antes. Será que a gente usa o resto agora, velho? Tá ligado que pode ser que não venha mais, né? Então, esse é o meu medo agora. Mas tá tudo certo. Vai, pega lá. Que eu vou ficar pegando aqui. Você tem certeza, Baixa? Deixa eu falar uma coisa que agora eu lembrei. Você perdeu todos os nossos packs, né? Ainda bem que tinha dois na minha mão. Não, tem aqui, ó. Tem pack aqui, ó. Tem aqui. Ih, não tem. Não, você morreu com ele. É, você morreu com eles. Caraca! É, mas graças a Deus eu tava na mão, né, pai? Deixa que eu vou dar um jeito. Eu consegui bola de neve. Ajuda em alguma coisa? Sai daqui, parça. Eu vou começar aqui a construção, já que você me deixou sozinho. Não, Baixa. Eu vou achar ele. Aqui, ó. Já tá vindo a areia. Baixa. Ô, Baixa. Olha isso aqui, ó. Vem um baú com ovo gerador de aldeão, mano. Cara, o jogo, ele tá muito querendo que a gente tenha muito aldeão. Só que a gente precisa transformar eles em alguma função. A gente tem que dar uma função pra eles, cara, que eles estão inúteis. Tô procurando aqui pra ver se eu encontro como é que mudamos ele pra ele ficar do nosso lado. Tá, fechou. Procura aí. Bom, guys, quebramos várias coisas ali. Show de bola. Agora, é o seguinte. Vamos pegar, dar uma olhada em quanto de areia a gente tem. Baixinha, tem muita areia. Muita... Não, não tem muito. Eu consegui umas 50. Dá 50 vidros. Tá ótimo, não tá? É, eu acho que dá pra fazer pelo menos alguma coisinha. Dá. Agora eu vou dar uma organizada aqui no meu baú e etc. Eu quero estar encantando a minha espada no vídeo de hoje. Eu espero que eu não perca ela depois, né? Depois dele morrer, ele quer encantar os últimos itens que sobrou. Nossa senhora, tá aqui. Mano, olha isso aqui, ó. Parece que com um packzão baixo, a gente já consegue chegar no level 30, mano. Vai dar pra você chegar no level 30 também, véi. Será que o jogo vai dar mais pack disso aqui depois? Porque eu não sei como é que a gente vai conseguir XP depois, cara. Tá maluco. A gente pode fazer uma farm, né? Farmzão de XP. É, dá pra fazer uma farm de XP que não é tão difícil. Na verdade, eu acho que em novas farms de XP agora, sempre precisa ser aquela grandona. Ó, o Lipão. O Lipão. O que é o Lipão? Chamei de Lipão, bacha. Ah, não. Sai daqui. Falou. Sai, galera. Falou. Que isso? Eles saíram da partida. Qual é, bacha? Não é pra ficar triste, mano. Aborta a missão, mano. Com quatro packs, deu pra chegar no level 30 só, mano. Mas eu tenho um pouco de XP aqui, ó. Dá pra... Tá. Não, não vou te matar, não. Pode. Tá suave. Já cheguei no level 30. Vai. Agora... Tá na hora de matar. Tá de novo? Só pra eu saber. Ah, eu iria se eu precisasse de XP. Consegui uma espada encantada top. Eu quero que você veja um negócio aqui, meu filho. Calma aí. Durabilidade, alcance e ruína de artrópodes. Eu tô gastando todos os nossos XP. Espero que você não se importe. Ô, bacha. Vê se é forte. O quê? Caraca, velho. Tô com um de vida. Ó, o que você acha aqui? Qual que é o melhor vidro, na sua opinião? Ah... Entre o preto, o branco e o... Não, peraí, peraí. Esse daqui é o bloco inteiro. Esse daqui é cortadinho do bloco. E aqui é com cor em cima. Qual que é mais bonito? Ah, tá. Ah, e se a gente deixar verde, que aí fica meio parecendo mato. Verde ia ficar massa. A gente tem corante? Temos... Não sei, mas nós acho. É parecido do corante do quê? Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Pronto, achei de cacto. Cacto? Eu não tenho muito cacto. A gente pode fazer uma farmzinha de cacto. Farm de cacto. Dá pra fazer uma farm de cacto. Joga aí o cacto. Joga aqui o cacto. Peraí, pega aí, ó. Só tem dois. Que pobre a gente tá. Tá, vou lá fazer o nosso cacto, então. Mas, ó, eu tenho Bonimil. Dá pra colocar e tentar com Bonimil. Dá aí, dá Bonimil. Dá Bonimil. A gente botou bastante esqueletinho. Dá aí. Só 20? É porque, né, a vida não tá fácil. A vida não tá das melhores, né? Não tá bom pra ninguém, meu filho. Tá, o Bonimil não funciona no cacto. Ai, tamo ferrado. Vai ter que esperar nascer. Tá, então demora pra nascer? Eu não sei. Eu não sei também. Bom, guys, finalizamos aqui. Eu acho que sim, né, Baixa? Então, eu acho que tá quase finalizado. Falta só fazer alguma coisa bonitinha na frente. Mas tem resto. Tem que decorar isso aqui, né, mano? Eu não tô conseguindo... Ó, o Lampião... Mas não tá legal com esse vidro. Tem que ser o vidro preto. Você não tem mais o vidro preto lá? Aí, beleza. Ó, vou te dar aqui, ó. Vidraça, vidraça, vidraça. Usa aí, vidraça. Toma aqui, ó. Joga aí. Então, eu não sei se vai dar certo o que eu quero fazer agora. Dá uma olhada. Eu não sei se é uma boa. Negócio ficou bonito, hein, velho? Será que deixa assim embaixo? Olha aqui. Ah, eu gostei. Dá pra fazer um segundo andar, né, Baixa? Dá pra fazer um segundo andar que a gente pode fazer outras frutas ou, não sei, derivados. Calma aí. Tem que ser na linha, eu acho, ali, ó. Então, na linha, você imaginou? É, na linha vai ficar legal. Mas daí o estufo vai ser limitado a dois andares. Três, talvez. Não, não. Não nessa linha. Na linha aqui, ó. Essa daqui, ó. Qual? Na terceira linha. Então, essa aqui, não é? Ó. Ali. É, essa aí mesmo. Então, mas vai ficar limitado a dois andares. Vai dar pra subir um terceiro. Vamos pegar a terra aqui, ó. Já tem um bloco de terra normal e agora a gente tem o terra aqui também. Tô pronto aqui. Tô com terra, show de bola. Galera, segundo andar está concluído. Ficou muito legal, Baixa. Ficou muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Você tá doido. Você tá doido, doido. E qual que é a calma agora, Baixa? É povoar lá em cima. Plantar com semente de trigo. Tá legal aqui, cara. Ó, ficou bem bonitinho. Eu tinha feito uma escada de andame, mas o Baixa, ele ficou... Não gostou, falou que ficou feio. Eu acho que ele é um mentiroso, porque eu achei lindo, Baixa. Nossa, andame é feio de escada. Tem que ser... Que isso, mano? Daria pra você fazer uma automática, mas daí precisaria de mais bloco que eu acho que a gente vai conseguir. Muito trabalho. Muito trabalho pra nossa cabeça. Quer coisa automática? Não é nesse canal, não, né? É lá com os 13, né? Vinícius 13. Com os 13? Com os 13? Com os 13, é. Com os 13. Lá é automático. Esses daí são brabo no automático. Esses daí são tudo... Tudo carro... Não é manual, é carro automático. É, carro automático. Mano, terminei aqui de povoar. Ó, pessoal, é o seguinte. Tá tudo indo tão bem. Eu e o Baixa, a gente ficou aqui um... Mano, a gente ficou uns 30 minutos agora só olhando pra nossa vida, cara. Na moral, isso aqui tá muito lindo, né, Baixa? Vai dizer. Não, nem parece que começou com... Que começou como? Nem lembro como começou. Começou com um bloco. Literalmente um bloco, olha aqui. Começou com um bloquinho. Ih, Baixa, eu vou ter que dormir. Você quer dormir comigo? Você sabe que eu não gosto, né? Mas não tem outro lugar. Eu acho que eu vou fazer uma casa até o final da... Ô, você tá doendo a minha cama. Não, essa aqui é minha. Sai da minha cama, velho. Sai, vai logo antes que venha monstro. Ah, não. Ai. Não, não, não. Você ouviu esse barulho? Eu ouvi. Calma aí, vamos ver. Onde é que explodiu, cara? Foi lá embaixo. Cadê? Ai, não. Não, ali, Baixa. Meu Deus, vocês fizeram uma farm de monstro? O que é isso, cara? O que é isso, velho? Caraca, que bagulho bizarro. Olha a quantidade de monstro que tem ali, velho. Nossa, matei um. Nossa. E cagaram... Ih, tô caindo. Ah, que bom que eles são? Não, Baixa. Isso é meio anto, né? É que eu fui tentar bravamente matá-lo. Mas não deu. Mano, isso aqui, isso aqui, galera, a gente estendeu a nossa casinha. Porque é o seguinte, pessoal. Tá vindo muita coisa do Nether aqui. Muita coisa. A gente chegou na parte dos blocos, onde é que a gente vai quebrar 1.400 blocos do Nether, guys. Todos são blocos do Nether. Olha aqui, ô, Baixa. Venho mais da Pedra Negra, cara. Tá vindo muita coisinha, muita coisa interessante pra gente, pra gente usar e tal. Tudo relacionado ao Nether. Então, hoje a gente vai conseguir fazer o quê? Será que dá pra ir pro Nether em apenas um bloco, mano? Então, essa vai ser a nossa dificuldade. Não sei... Ai, co... Ah, não. Não, 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 não. Nossa, isso deu muita merda. Não. Matei, 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 matei. Ai, ai, ai. Matei não, o que é isso? Não matei? Não, não, não. Vai, 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 vai. Eu não tô conseguindo, mano. Os panda... Ah, não. Vai destruir toda a casa, Baixa. Tchau. Eu tô tentando reconstruir. Ah, não, deixa tudo. Vai pegar fogo, vai pegar fogo em tudo, mano. Filhas da mãe, velho. Gaston Matrário, né, cara? Nossa, é o pior que tem, velho. Nossa senhora. Bom, mas tá, como é que a gente vai pro Nether... Tá morrendo aí, meu filho? Tá bom? Me casguei. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu acho que a gente deve ir pro Nether, só que a gente tem que fazer alguma coisa antes. Especial. Não vamos só no Nether. Especial. É, porque só ir pro Nether é fácil. É fácil. Agora, ir pro Nether e fazer algo diferente é o difícil. O que eu queria fazer era uma... Eu não sei se a galera viu, galera, mas eu fiz um vídeo uma vez. De indo pro Nether, lá no meu Minecraft Survival. E lá a gente foi fazendo o quê? Sabe o que a gente fez? A gente fez um baita de um portal gigantão e com coisa embaixo. Hoje eu queria fazer uma casa do portal do Nether. O que você acha, baixinha? Mas a minha pergunta é... Ah! Com o que você gravou aquele vídeo? Eu gravei com o Lipão e o Mutano. Ah! Seus melhores amigos, é isso? É, os meus amiguinhos. Ai, quase que eu morri. Tchau, tchau, tchau. Vai embora de novo? Não, não, não vai embora, não. Não, velho. Vai lá com o Lipão. O Lipão, como é que é o Mutano? O Lipão e o Mutano. A voz do Mutano é assim, ó. A voz do Mutano é assim, eu acho. Não sei na real. Fiz a voz do Mutano aqui. Ó, baixinha, eu vou quebrando aqui. Eu vou quebrando aqui e a gente vai vendo o que vai vir, tá? Pode ser? Tá. Vamos lá, ó. Vai vendo aí, porque eu já vou pegando as coisas aqui pra poder tentar pensar no portal. Deixa eu ver aqui a gente tem de item. Ô, você viu que vem bastante detrito dos ancestrais? Isso aqui eu esqueci de mostrar, dá uma olhada. Caraca, detrito dos ancestrais. Ancestrais, isso aí. Ó, eu tô fazendo aqui, baixo, detrito de ancestrais, aliás, fragmento de ancestrais. Você vai curtir pra caramba isso aqui, que vai nos dar coisa de netherite. É bem legal. Ô, louco. Beleza, eu tô aqui, ó. Eu tô trabalhando, já pensando como é que a gente vai fazer a nossa casa. Aham. Vamos ver, vamos ver. Eu tô, eu vou trabalhar aqui. Você não é vagabundo, né? Eu sou. Eu não sei. Cadquim, cadquim. Cadquim, todo mundo é. Olha aqui, baixo. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, cadê você? Tô aqui, tô aqui, ó. Cadê? Tô trabalhando. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha que espada bonita. Fugou? Baixa. 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 Morreu? Eu acho que ele caiu. Mas peraí, meus caras tão pegando fogo, baixa. Calma que eu tô indo, meu filho. Eu não tenho como acalmar nada, não, velho. Aqui, ó. Desviei de Braudino, morre. Morre. Tem uns blazer aqui, velho. Morre. Ai, baixa, tá pegando fogo e tudo, baixa. Calma, calma. Conta até 20. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá mesmo, mano. Tá conectado no server. Tá entrando, eu acho. Tá entrando. Ah, não. Tá tudo bem, velho. Não, não tá bem, não. Tá tudo muito mal. Tá tudo muito mal. Baixa, tá tudo muito mal, baixa. Ai, meu Deus. É que meio que a nossa vila tá indo embora, baixa. Não, não fala isso. Eu tô falando sério, mano. Ai, cacilda. Eu tô apagando fogo aqui, velho. Baixa, me ajuda a apagar isso aqui, baixa. Eu tô vivo, mais ou menos. Tá, essas coisas sumiram, tá? Porque o server caiu. Cara, eu não consigo apagar, baixa. Você tá onde? Tô tentando me sobreviver. Eu tô parado aqui no nosso negócio, pera. Tá. Tá tudo bugado hoje, guys. Ai, meu pai. Aê, voltei, tô vivo. Então apaga aqui as paradas comigo, pelo amor de Deus, que os ghast destruíram tudo. Já apaguei tudo também. Chegou atrasado, herói. Caraca, voltei pelado. Meu Deus do céu, não tem nada. Vê ali no nosso baú. Pega umas coisas no baú. Pronto, guys. Consertamos tudo de novo, né, baixa? Amém, velho. Só que o nosso panda... Mais ou menos. Mais ou menos, porque os panda pegaram fogo também, mano. Foi uma situação bem triste, sabe? Não sei se... Vem, panda. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai dar tudo certo. Calma que vai dar tudo errado, né? Aquela famosa frase O que você vai fazer aí, o portal? Eu já não, na verdade eu tô pensando que a casinha aqui não vai fazer Aí vai fazer em cima, ó Ah, vai fazer em cima, mano? Como se fosse... É... Um pilar pro portal, uma parada assim? Exatamente, pai Vai ficar lindo aqui Vai ficar lindo, lindo, lindo? Vai ficar, assim, vai ficar igual eu Bonito e não... Cuidado que aqui tem várias coisinhas Tem vários chãos aí que estão quebrados, tá? Fica atento Não Acabei de perder uma areia das almas baixa Pegou fogo Aí, boa Coloquei, agora voltou a ficar bonitinho de novo Não é Monster Party, mas é uma festinha aqui Não me interessa participar Ai Tô sem vida Tô sem vida Calma aí, pai Já te ajuda, já te ajuda Nossa Não precisa, né? É bem que eu jogo demais Bão? Cara aí que tem um Enderman bem bolado comigo aqui Ih, você tá ferrado Morre, praga Não Pelo visto eu tô ferrado, não Tenho baixo memória pra me proteger Ó, esse aqui é mó fofo Ele é parceiro Relaxa Ah, ele é parceiro Não Não Ele precisa morrer Ih, se pode dar em cima dele, baixa Ele precisou morrer Senão o bicho vai ficar Vai ficar quebrando as coisas aí Você vai e vem Baixa Foi mal, velho A vida é assim Você não tem dó dos bichos? Eu tenho Mas os bichos não tem dó de mim É verdade Baixa, não mata ele, baixa ele, amigo Não, tô arrumando ele aqui Crânio de esqueleto de Witcher Aí, ó O que que aconteceu? Crânio de esqueleto de Witcher Aqui, ó Vem ver Não, mas Mas o que que O que que é esse negócio aqui no chão? Sei lá Ô, a gente tem Bonimil? Temos, não Temos sim Aqui, ó Bonimil Tem sim Viu? Tem sim Quero ver o que acontece Crescer isso aqui Ó Meu Deus, a gente vai pra Caraca É tipo o João Pé de Feijão Tchau, baixa É tipo o João Pé de Feijão, velho Tchau, baixa Vai, vai, vai Tô indo Legal, mano Caraca, é tipo o João Pé de Feijão mesmo A gente vai falar Fica aí em cima Fica aí em cima Fica aí em cima Eu quero fazer um teste Não, não quer Não quebra, não quebra Não, para Ele quebrou Filha da mãe Uma coisa Ó, isso aqui foi o que o Baixa fez, tá? Só pra dizer pra vocês O Baixa não consegue escapar de Creeper, mano Você aqui com seus Creeper, cara Ah, vai tomar banho O bicho tá vindo aí Eu vou falar Eu acho que assim A gente fez uma farm Sem fazer uma farm A gente fez uma farm de mob De mob, velho Toda hora elas são uns 10, velho Na moral Pior que é verdade E galera Será que a gente conta o pessoal Baixa sobre esse episódio? São os próximos episódios, né? Mas a gente vai ter que falar, eu acho Galera, é o seguinte O Minecraft em apenas um bloco Está chegando ao fim Porque é o seguinte A gente terminou De quebrar os blocos Esse daqui são os últimos blocos A gente vai ficar no Nether Talvez ele dê um upgrade aqui O upgrade lá Só que não tem mais muito o que fazer E é o seguinte, Baixa E depois Nós estaremos iniciando Uma nova série Melhor que essa E a mais incrível Inédita Do mundo Do Minecraft Não, Baixa Vai ser top, cara Vai ser Tem muita coisa Por isso que a gente ficou um pouco off também A gente ficou um tempão estudando A respeito da nova série E vai vir com força total, guys Vai vir E ó Pega a pipoca Que esse episódio só está começando E aí O que a gente vai fazer hoje? Hoje tem que continuar o nosso portal, né mano? É É isso que eu queria mostrar? Não Eu atravessei uma parede Cara, isso não é importante Legal, legal É sério? Legal, legal Ô, Baixa Vamos finalizar aqui os blocos Eu tenho que quebrar todos os blocos ali Então eu vou Eu estou com a picareta já pronta Decidi fazer isso aqui em vídeo Eu vou consertar a picareta Quanto custa? Ah, 5 de XP só, mano? É baratinho Mas você não falou Como é que a gente vai fazer o portal de hoje? Hoje o portal A galera vai ver Vai ver como é que vai ser o portal Ah, é verdade, também deve estar na thumb, né? Tipo É, na real está na thumb Não adianta muito, mano Mas vai ser legal, mano Fazer suspense Cara, as Thumbnails Elas fazem isso com o YouTube A gente tenta fazer um suspense gigantesco Não dá Mas não dá Não dá pra fazer suspense, velho Ó Eu vou pegar aqui, ó Vamos lá, então Tudo do Nether eu coloquei aqui, tá? Não é pra pegar tudo Ó Hoje A gente vai usar só o Bisidiana Pra um outro episódio A gente vai usar essas coisinhas aqui Que é o episódio secreto Tá, mano O último episódio A gente vai fazer o portal Onde é que tá o Bisidiana, eu, baixa? Eu não sei Ah, eu peguei aqui, ó Ela tá na minha mão, tá? Ah, tá, tá Que susto Eu tô pegando uma ideia de... Tô pegando uma ideia que você me deu aqui, ó Valeu, valeu, bem Eu vou... Eu vou quebrar os blocozinhos aqui, mano Ó Olha a velocidade do pai quebrando o bloco Ô, louco Eu vou encantar minha pá, mano Olha ele Todo esse zibindinho aí Achando que dá... Acabou nossos ferros Não sei onde é que estão nossos ferros Ah, não tem aqui Eu não sei Cara, eu acho que a gente usou tudo A gente já morreu tantas vezes nessa série Que, cara Todos os itens que a gente já perdemos E a gente já conseguiu tanto item bom também, né, mano? Nossa, deixa eu... Ô, eu vou pegar depois aqui, ó Comidinha na nossa... Humilde 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 Eita, por que eu fiz três pá? Pode pá Engraçado você Meu Deus do céu Eu sou... Eu sou uma piada humana, né? Eu sei, perdão Eu posso gastar nossos frascos de XP? Pode Mas o que você vai fazer com os frascos? Ih, ajudou em nada, mano Tinha 32 e me deu 3 XP só É, mas o bom é que direto da frasco ali Dá pra... Dá pra pegar mais É, mas eu queria... Eu precisava pra agora, não pra... Eu vou começar a construção aqui Mas eu acho que a gente vai precisar... Talvez mais obsidian Porque o negócio vai ser grande aqui Ah, deixa com o pai Obsidian é com o pai, mano Nossa, deu merda aqui Eu potei errado aqui Ah, eu tô preso? Peraí, eu tô bugado Eu ainda tô com aquele bug de ficar travado O que você fez aí, baixa? Eu fiz errado aqui, ó Tem que quebrar aqui Depois tem que quebrar Ih, amador Ah, beleza Tem tijolo do Nether de sobra aqui, mano Se te interessar Ô, pode ser, pode ser Dropa aí, dropa aí Ó, obsidiana vai vir várias também Boa, a gente vai precisar pelo menos 64 Tá Calma aí Eita, prelo O blazer O blazer vai pro coca-fogo Dossas coisas, baixa O blazer Ah, bate o bicho Matei, matei, matei Pai, tá um Por que que tu colocou um bloco aqui Aleatório, velho? Eu errei, foi mal Acontece Nas melhores famílias Tá, tu colocou todos aqui embaixo Oito? É... Não, aí é doze embaixo Aí é quinze pra cima, né? Ah, olha ele lá Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze O que que você falou? Quinze Não, 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 mas o que que você falou ele sabe? Fui eu que te ensinei a fazer o bagulho assim O quê? Nossa, ó, que legal Vem cá Fui eu que te ensinei a fazer isso, né? Eu sem vergonha O quê? Mentira Só acredito, só acredito descobrindo Eu precisava de um negócio embaixo de um balde de água Uou, a gente tem uma cela, velho? Eu queria subir em cima desse bicho aqui, ó Ah, é verdade Mas eu acho que não dá pra fazer no mundo real Só no Nether, não é? Se colocar cela nele, eu acho que dá, ou baixa? Me dá meu balde aí Meu baldinho Peraí que só vou tirar aqui, boa Nossa, é bem rápido com essa picareta, velho Meu Deus Claro, essa picareta é eficiência 5, mano Caraca, o bicho é rápido Ele morre na água Ele morre na água, tadinho Não, não, mata, velho Coitadinho, cara Deixa eu ver se tem cela pra gente colocar nele Peraí, mano Calma aí, eu vou ajudar ele agora Vou dar um presente pra ele aqui É o nosso animal de estimação esse aqui Pronto, baixa Vou dar um presente pra ele aqui Qual que é o presente? Uma coisa que ele gosta O que que ele gosta agora? Eu tô com medo, cara Fogo Ah, não, velho Não, peraí Não, ele gosta Olha, ele tá gostando, baixa Tem cela aqui, velho Eu encontrei, ó Ele tá gostando, baixa Coitadinho do bichinho Me dá uma cela aí Botei, ó Botou nele? Sobe aí, sobe aí Uou Que legal Temos um amigo Agora a gente precisa de uma cenoura Tem cenoura? Eu fiz errada Ah, não, pronto Fiz certo Pronto, vara de paz De pesca É só você pegar Linha Três linhas e três gravetes Não, não, já Já fiz aí Agora precisa de cenoura Só uma cenoura Nossa, que susto, cara O que? Você ouviu um barulho Não Caraca Ah, não, velho Relaxa Mata, mata Boa, rapaz Me dá aquele Procura aí no nosso baú Se a gente não tem nada, mano Aqui, ó Tem nesse daqui, ó Aqui, ó Tem uma Aqui, ó Mas tem só uma, mano Ah, mas quanto precisa? Ah, é que eu não queria gastar Nossa única cenoura, né? Não, não Peraí, peraí, peraí Eu tenho uma ideia Dropa aí A gente pega bonimil Boa E a gente bota bonimil Cadê? Aham, tem bonimil aí, ó Peraí, peraí Só plantar aí, ó Planta Vai Aí, ó Aí, ó Vai, mais uma, mais uma Mais uma Ó, pega dois aí Eu vou fazer um cantinho aqui Me dá bonimil aí, me dá bonimil Você quer bonimil? Aqui, ó Quero Ó, vou fazer desse lado aqui 30 Caraca Não, é que tem bastante bonimil lá Eu sei Aí, ó Consegui cenoura já A gente tá ótimo, mano E olha a nossa farm de monstro funcionando Aí, ó Aí, ó Nossa, vamos dormir, vamos dormir Nossa farm sem querer Eu acho que é bom a gente fazer leninha Boa noite, baixa Eu vou dormir, vou dormir Vai, 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 vai Eu tô bugado Eu tô bugado Eu também tinha bugado Eu tô full bugado, mané Ah, não, não, não Sai, baixa Aí Uf, foi Salvei nós E agora é o seguinte É com cenoura mesmo que a gente pega esse bicho? Eu não sei É você que falou que era cenoura Acreditei É, mas eu acho que é Mas ele só Eu acho que ele só vai em cima de De lava, eu acho, é Eu acho que ele não vai em cima de bloco Mas aqui é uma lava Eu fiz lava aqui Viu? Não sei Cara, eu acho que pegou fogo Nossa madeira tava ali embaixo Bicho, o bicho tá morrendo, eu acho Ele não tá mais feliz Também, talvez você tá tremendo, pô Eu acho que ele tá com frio, velho Tadinho, o que eu faço? Eu acho que tem que dar lava pra ele Eu não sei Vem aqui, vem aqui, meu rei Vai lá, sobe ali, sobe ali Eu acho que ele tá triste, ó Ó, ele quer lava Vai, pega lava Pronto Tadinho É felicidade Agora, ó Peraí, peraí Sobe em cima dele Vamos ver se você consegue Não, não consigo Já tentei Ah, dane-se Vamos focar no nosso nether mesmo Que dó Pronto, a gente fez a casinha pra ele Tá ótimo Pode falar Peraí Enquanto você vai quebrando os blocos ali Pra pegar a obsidiana Eu vou fazer um cantinho pra esse bichinho, velho Coitadinho, velho Ah, não Não, não Perdão, perdão Coitadinho não, velho Ele precisa da sua ajuda baixa Eu ia te mostrar um negócio aqui bonitinho Mas tudo bem Pode cuidar dele aí Pode mostrar, vai Pode mostrar Não, eu vou deixar você fazer Eu vou deixar você fazer o negócio do Shazam aqui Nossa, sabe o que você podia fazer? Você terminou o portal? Hã? Não, quase, né Falta ainda ligar, né Ah, tá Ah, não, depois a gente liga Mas peraí Dá uma enfeitada nele, baixa Não, mas sabe o que eu ia falar? Por que você não faz aqui atrás, ó O cantinho dele, entendeu? Onde? A gente vai atrás do portal, ó Ótimo É isso que eu quero fazer Vamos lá Me ajuda aí Eu tenho vidro lá Vou lá pegar vidro Mano, mata essas aranhas Que eu não tô aguentando, velho Meu Deus, bagulho chato Matei Ah, não Vai tomar banho Não, você faz de proposta Ele faz de proposta Foi sem querer, eu juro Eu juro que foi sem querer agora, velho Família, com 100 mil likes Com 100 mil likes Eu prometo que você é minha vingança Por favor Eu juro que foi sem querer, baixa Nossa, agora foi Foi muito errado, mano Não, não Na moral Toda vez ele faz isso Ele faz de proposta Na frente da flecha, mano Ah, tá Toda vez eu entro em frente da flecha Mano, toda vez você entra em frente da flecha Beleza Tão vendo, né, Brasil? Ô, mas agora foi sem querer, baixa Aham, sei Eu juro, mano Deixa eu trabalhar aqui que eu venha mais Vou trabalhar aqui Ô, mano Sacanagem, velho Não foi por querer Já bateu um monte Onde é que eu vou fazer aqui, ó Será que eu destruo tudo aqui atrás? Como é que você não faz? Pode destruir, vai destruir Eu vou Eu tô fazendo aqui Não, eu acho legal Eu não sei, ó Talvez aqui continuar, entendeu? Por exemplo, aqui, ó Isso que eu imaginei Mas me dá o tijolo de nether aí Me dá aí Ou pode fazer aqui um lava no chão inteiro, entendeu? Isso que eu quero fazer também Aqui um chão de lava, ó Por exemplo, você aumenta aqui, ó Pera aí, vou dar cal Vem até aqui, ó Não, até aqui, ó Pra ficar bonitinho Pra não pegar aqui, ó Vem até aqui, ó Fecha os... Ah, não Não é possível, mano Sobrevivi Ah, eu morri Não é possível, mano Não é possível Baixa Você perdeu uma picareta E a espada Desculpa, cara Na moral, mano Na moral, mano Acontece das melhores famílias Caraca, Baixa Qual é, mano? Qual é? Eu também não queria, cara Acontece Mas você sempre cai, velho É incrível Ah, não, não Aí você também Você parou que você já caiu mais do que eu nessa série Nunca Eu caí uma boas vezes O Brasil sabe O Brasil sabe a verdade O Brasil sabe Mas não tem a verdade Caraca, você perdeu Mano, aquela Aquela picareta E a eficiência 5, Baixa Eu tive que pegar duas eficiências 4 Pra fazer uma eficiência 5, mano A gente vai ter que fazer Eu prometo fazer no último episódio Mas eu... Mano Baixa Por quê? Eu não sei Eu fiz medo Eu juro pra você Eu tô com um pouco de raiva Um pouquinho Mas um pouquinho só Mas o amor prevalece Eu sei disso Ai, meu Deus, mano Olha o lado bom Vai ficar bonito Peraí, onde você tem... Nossa, tem lava? Sim, tem 3 baldes aqui Eu só não sei como é que vai preencher Não, então A gente vai ter que ir no nether E preencher Porque ainda não vai dar Não vai dar pra preencher Ai, vai ter que ir no nether Pra pegar lava? É, vai, vai Ah, mas o nether daqui Não é em apenas um bloco? Será? Eu não sei como é que vai ser o nether daqui É, eu também não sei Mas eu acho que o nether Não vai ser só um bloco, um bloco Peraí, vou ter que pegar mais obsidian aqui Nossa, que merda Cadê o nosso amiguinho? Amiguinho, ó Consegui um laço aqui, ó Vem aqui do lado dos cavalinhos Vem, meu querido Você vai jogar ele aí, velho? Ué, ele gosta? Vai, entra Meu Deus, que medo do Scorpion Aí, ó, entra Isso, fica preso aí Não é pra subir, tá? Pode ficar aí Aí é seguro Ele não vai pegar fogo essa madeira, não? Eu acho que pega Não sei Mas ela não vai passar pro outro lado, né? Acho que não Eu tô fazendo de obsidian Pra ver se a gente faz a... Se dá pra ligar vários portais, tá ligado? Nossa, agora a gente vai quebrar as coisas Com picareta de pedra Não, não tem como quebrar Por isso que eu tô tentando não errar E tá acabando o obsidian Só pra te falar Você vai ter que quebrar Nossa, a gente não tem como quebrar lá O quê? Não sei Como é que a gente vai quebrar? A gente não tem diamante pra quebrar lá Não tem Não tem, mano E tá acabando o obsidian E é ruim Nossa, tá Ó, ó Sabe o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ligar a cada lado Caraca, por quê? O que você tá fazendo? Pra gente ligar a cada lado Que massa Eu não tinha pensado nisso Ei, ei, pai Só que aí eu tenho 15 Cara, eu acho que vai dar certinho, cara Não vai dar Não Eu acho que vai dar certinho, cara 15, ó 6, 5, 4, 3 Ai, que merda Peraí Eita, peraí Não é que deu certo? Eu só queria atacar Pra parecer que eu era top Bom, deixa eu quebrar aqui, ó Vamos descer Não é possível O cara tacou o Duny Se não visite Jogou fora Tchau Poucas e deram ostentação, né Você caiu de novo Não Não, não Tô vivo Eu tô com meio de vida, mas tô vivo Ó, aí a gente pode ligar Que vai fazer os quatro lados Não, não Vai tomar banho Tchau Falou, galera Sai do seu vídeo Você vai ver eu sair do seu vídeo Por que você falou que tava com meio de vida? É pedir pra eu tomar um tiro, velho Vai, vai, vai Você tem um isqueiro aí pra ligar? Tenho Mas calma aí Eu vou melhorar isso aqui primeiro agora Olha isso, mano Não para de brotar monstro Isso que tem Mano, isso que a gente colocou tocha em tudo, velho Não para de brotar Aqui, ó Vou colocar Você quer ligar aí? Hã? Ó, vou tampar aqui, ó Tentei te acertar de novo Não deu certo Ô, louco, velho Tá virando uma maldade isso Só vamos deixar um buraquinho, né Pra descer, não sei E aí, vamos dormir primeiro, né, baixo Que vai ser o grande momento De nós ligarmos O portalzinho Do Nether Mega portal, velho Gigante Mega portal São quatro ligações, né Você tá doido O negócio vai ser pesado Ó, já estou na caminha Estou do lado mais legal Boa noite Momento épico Me dá, me dá Pedregulhei Qualquer coisa Aqui, ó Toma Eu tenho que subir lá em cima Por quê? Porque eu quero subir lá em cima Ah, o cara quer ligar lá em cima Primeiro, é Eu quero ver se aquele lá liga O andame não dá pra colocar aqui não, baixa Aqui, ó Aqui dá Ih, eu não sei botar o andame Andame, 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 andame Aprendi, aprendi aqui Se não andame, olha a verdade De que árvore você nasceu do bambu Nossa, não Se der certo isso ia ser muito Não deu Não deu, não deu Mas vamos ligar de uma forma Ai Cara, ia ser legal se desse, velho Não, mas vamos ligar aqui Vai dar bom É, dá pra colocar bloco depois de vidro Caraca, velho Cara, mano Muito lindo Mano Olha que lindo, velho Ficou massa, né, mano Olha só E fora que depois a gente pode até enfeitar ele, velho Olha dentro, velho Olha que massa por dentro, cara Ô, baixa Eu vou fazer uns enfeites aqui dentro no portal, mano Vai ficar legal Tá bom Ó, peraí que eu vou fazer Eu consegui fazer o purple O purple é só a skin Eu fiz vidro cinza, mano Mas agora não tá combinando aqui, velho Porque eu quebrei o vidro preto Que vergonha Peraí, peraí Que merda Ó, ó Ó o que eu vou fazer em cima, ó Fica olhando Calma aí, estou ocupado agora Ah Você fez o Nossa, você fez o vidro purple Roxão É vermelho com 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 azul É bem fácil Que massa, baixa Tu é Tu é criativo, hein, mano Tá doido, ó Eipa, eipa Vem comigo, ó Nossa, o ruim fica aqui no meio Que ia um monte de barulho do Caraca, mano O bagulho ficou muito massa, velho Eu tô muito orgulhoso desse portal Na moral Peraí que ainda não terminei Agora, pô Como é que eu coloco Trepadeira chorona, velho Eu tô tentando lembrar Como é que eu coloco isso aqui, cara Mas vamos lá, então, baixa Vamos entrar pro nether Eu quero ver como é que é o nether Em apenas um bloco Será que é bugado, velho? Nossa, olha que legal Ficou aqui Vamos lá Vamos entrar É, vamos lá Três, dois, um Xabau Xabau Ah, não é um bloco Não é um bloco É um nether normal, baixa Caraca Que bug mental isso daqui, velho A gente saiu do moneycraft De apenas um bloco Mano Não, peraí Olha aqui, velho Mano, olha isso Cara É o moneycraft Peraí, peraí Agora você me fez uma pergunta Se a gente fizer um outro portal Numa direção longa do nether Será que a gente volta pro mundo normal E sai de apenas um bloco? Caraca Será que tem como a gente fugir De apenas um bloco, baixa? Caraca Mano Não vem ser isso Isso ia ser legal Mas a pergunta é Se der errado Não, ele tá ferrado A gente nunca mais vai renascer Será? Se der errado A gente não volta mais pro nosso mapa, né? Agora me deu um pouco de medo, galera Mas é uma boa Você tem um besidiano aí? Você tem um besidiano aí? Tem que ir lá pegar Tá, no próximo a gente vai O próximo episódio a gente procura Obsidiana E vai atrás disso Nossa, olha Quando você volta Você volta pra aleatório Aqui nos portais Como assim? Ó, volta aí Ah, ele te dá o portal Ah, tá Nossa, ficou muito doido, né, velho? Ficou muito legal, velho Peraí, deixa eu botar Eu queria decorar ali, a pé Deixa eu decorar Ó, a gente volta pro portal aleatório Entendi É, entendeu? Uhum Eu vou dar um rolê lá no nether Valeu, falou, parceiro Vai lá, vai lá Que eu vou tentar arrumar aí Vou pegar balde Vou pegar água e tal Aliás, vou pegar lava Baixa, eu encontrei aqui Lava Só que a gente tem um problema Ah Eu me perdi Eu não vou conseguir voltar pro meu portal, velho Caraca, como você se perdeu? Me perdi Vai pro portal aí que eu vou dar TP em você, mano Por favor Ah, na verdade Ah, tá Peraí, se quer que eu vou no portal Peraí O bom é que eu vou ter bastante bonimil aqui Nossa, isso é muito bom Não, é A gente tem farm de bonimil agora, né, velho? Nossa, é muito bom isso É uma delícia, velho Agora a gente tem farmzão Depois de voltar pro nether Conseguimos Preenchemos tudo de lava Ficou assim o nosso grande portal Eu gostei, baixa Nossa, ficou lindo De lado ele, mano Ele tá 3D o negócio E lembra de se inscrever Com certeza absoluta Lá no canal do Baixa Memória Porque a próxima série Ele vai estar participando E ele ajuda demais aqui no canal Né, mano, baixa? Tamo junto, mano Scorpion Obrigado todo mundo Fiquem com Deus Um beijo do Baixa Memória Tchau, baixa Ah, vai tomar banho Tchau, baixa Tchau, baixa